Olá pessoal, meu nome é Manoel Maciel, faço parte do grupo InnovaBio. A InnovaBio foi fundada em 2019 pelo Instituto de Preservação Ambiental. A ideia do grupo é realizar a implantação de áreas de preservação nos seis biomas do nosso país. Atualmente nós já temos áreas de preservada no Pantanal, Amazônia e Cerrado. Em cada bioma desse, existe uma particularidade necessária a ser implantada. Inicialmente a gente começa os trabalhos realizando o levantamento e monitoramento da fauna, realizando o levantamento das espécies da flora existentes no local, realizando a análise de áreas degradadas de forma tecnológica ou natural e realizando a recuperação dessas áreas degradadas. Cada bioma precisa de um tratamento específico para ele. O Pantanal, por exemplo, passa por um período de seca muito extenso e para isso a gente cria trabalhos de abastecimento líquido para a fauna local durante esse período de seca. Já na Amazônia e no Cerrado, o maior problema são áreas degradadas, às vezes para construção de residências, para construções de canoas. Então realizamos nesse local o levantamento das áreas que foram degradadas e realização de recuperação com plantias de árvores nativas. Bom, esperamos assim que a gente esteja contribuindo para a recuperação do planeta e para gerações futuras. Um grande abraço! Um grande abraço! O que é isso? O que é isso? O primeiro, o Galo FA enfrentando a equipe do América Locomotiva e nessa tarde ensolarada em Belo Horizonte, para acompanhar esse jogo e comentar comigo, Eric Saviotti. Boa tarde, bem-vindo à transmissão, Savi. Muito boa tarde, Iago. Muito boa tarde a todos que estão na transmissão e muito boa tarde a todos que vieram ao CTE hoje acompanhar essa grande partida válida pela BFA. É isso aí, as equipes já estão prontas, o América Locomotiva pronto ali para entrar em campo, o Galo FA também posicionados. E antes da entrada das equipes, fala aí sobre a arbitragem de hoje. O árbitro principal, Pedro Brás, auxiliado aí pelo Ampire hoje, Felipe Carneiro, Juliano Messinica, Mônica, o Rafael, o Cícero e o Bruno. É aí o sexteto de arbitragem, quando você vê aí na transmissão a entrada do América Locomotiva. Aí a gente acompanhando a entrada da equipe do América Locomotiva e agora o time da casa o mandante do jogo, o Galo Futebol Americano entrando em campo. Obrigado. Obrigado. Os times alinhados. Os times alinhados, prontos, vamos passar a execução do hino nacional do Brasil. É a primeira vez que essas equipes estão se enfrentando em uma competição nacional este ano, já se enfrentaram pelo Minas Bowl, vitória do Galo Futebol Americano nessa vez. Exatamente, Tiago. Primeiro confronto entre Galo e América pela BFA este ano. Passemos então agora a execução do hino nacional. Obrigado. 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 aí a vida do América Locomotiva, joga a sua última partida pela fase regular contra o líder da Chave Sudeste e o Galo Futebol Americano que tem duas vitórias em dois jogos, vai pra sua terceira partida e ainda tem a equipe do Vasco ao final daqui duas semanas. Savi, sobre o jogo de hoje, o que a gente pode esperar das duas equipes? Da parte do Galo FA, eles vão tentar dominar do início ao fim o jogo, então vai ser um jogo que a defesa vai tentar tomar a bola o tempo inteiro e o ataque vai tentar pontuar todos os drives, além do time de especialistas do Galo que vem sendo um destaque na competição também. Então o Galo vai tentar pegar essa bola o tempo inteiro e pontuar o máximo que conseguir. Já o América Locomotiva, a gente sabe do histórico da boa defesa do América Locomotiva, do bom ataque também, então o América Locomotiva se entrar focado vai vai dar muito trabalho pro Galo aqui hoje. E você que tá acompanhando essa transmissão exclusiva aqui no Tempo Esportes, não deixe de dar aí o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal do Tempo aqui no YouTube, além de toda a redação esportiva, notícias sobre Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil e o mundo, tudo aqui no canal YouTube do Tempo pra você. As equipes estão ali alinhando os capitães nas sidelines e já já teremos ali o Cointos com o árbitro principal e o Umpire já posicionados ali no meio campo. O Galo futebol americano que tem duas vitórias em dois jogos, estreou na Liga BFA contra o seu rival Cruzeiro e venceu por 44 a 9, depois visitou o Vasco Almirantes no Rio de Janeiro e venceu por 44 a 0. Já o América Locomotiva vai jogar sua última partida e estreou na BFA vencendo o Almirantes por 33 a 8, nunca havia vencido o Vasco na história do confronto a essas duas equipes, depois venceu o Tubarões pro Cerrado em Belo Horizonte 7 a 0, visitou o Cruzeiro e acabou sendo derrotado por 41 a 19 e hoje faz a sua última partida contra o Galo F.A. Boa tarde senhores, bem-vindo a mais um jogo da Liga BFA. Vou falar o que eu sempre repito todos os jogos, sempre trate com respeito a equipe adversária, os staffs, a equipe de arbitragem, sempre que for possível, pode montar qualquer um dos zap, porque eles vão trazer mais informações pra vocês, assim que possível. Lembrem que a informação demora um tempo para viajar, ok? Galo é o último mandante, por cortesia deixa escolha do cara que coroa para o último visitante. Temos o símbolo da NFL e a homenagem ao Torbete. O que vocês escolhem? A América escolheu a NFL, deu uma homenagem. O que vocês querem? Querem receber a bola? Qual a de como vocês querem defender? Ok, fiquem de 4 prendizões que vocês vão defender, por favor. Galo F.A. ganhou o escolho do carro e decidiu receber a bola à direita das cabines. Bom jogo a todos. Então tá definido, Galo F.A. recebe o chute inicial do jogo à direita aqui das cabines de transmissão, à esquerda da arquibancadas, que tá do nosso lado oposto. O América Locomotiva então começa chutando, começa aí com sua defesa. E falando sobre a conferência sudeste, sabe? Pegando a classificação aqui, o Galo que tem duas vitórias em dois jogos, é o líder aí da liga sudeste, né? Da BFA, seguido aí pelo seu rival cruzeiro que tem duas vitórias e uma derrota. O América Locomotiva também duas vitórias e uma derrota e o Vasco Almirantes que já não aspira nada neste, nesta BFA, amarga aí a quarta posição. Uma vitória do Galo já define a liderança e consolida ele como líder CD1 da Sudeste. Uma vitória da América Locomotiva põe fogo na conferência. Podemos esperar um bom jogo então hoje aqui, né? Saber. Com certeza, é um jogo que tá valendo a classificação para ambas as equipes, então ninguém vai entregar, ninguém vai deixar de mão beijada aí essa vitória escapar não. Vai ser um jogo bem brigado, bem disputado e a gente pode esperar um grande jogo aqui hoje. Posicionando ali o kicker da equipe do América Locomotiva, o camisa número oito, o Rocha, que também é o wide receiver do time de ataque. Aqui, pra retorno, nós temos o Tyler Childress e o Ryan posicionados ali como retornadores das equipes. Da equipe do Galo, aliás. Autorizado. Lá vem o Rocha pro chute, tem início o jogo aqui em Belo Horizonte. A bola vai pingar ali na linha de dez e o Tyler vai tentar um retorno pela linha de vinte, já consegue ali um espaço pelo lado esquerdo, consegue o retorno até a linha de trinta e uma jardas. É dali que vem o ataque do Galo, iniciando sua campanha ofensiva nesse jogo em Belo Horizonte. Exatamente, Thiago. Ótimo retorno do Tyler, contou com bloqueios iniciais ali, conseguiu retornar até ali de trinta e uma jardas e aí chegou o time de especialistas do América e conseguiu derrubar o Tyler, que tem muita experiência aí em retornos. Primeira campanha ofensiva da equipe Alvinegra, bola ali na linha de trinta e uma jardas. Chama ali o Snap, o Caravita, entrega pra corrida ali do Marquinhos, consegue ali um espaço pelo meio, consegue ali passar por cima do marcador, era o Arthur, camisa, aliás, o Vitinho, camisa número vinte e quatro, foi pro tackle, acabou dando o tackle no ar, consegue mover as correntes ali, o camisa número dois, Marco Geller. Marquinhos estava muito esperto, teve uma abertura gigante de gap ali na OL, ele avançou muito e quando chegou o Vitinho pra dar o teco, ele ainda saltou e ganhou a primeira descida e veio o Galo. Chama o Snap, bola de novo com o Marquinhos, corrido pelo lado direito do campo, agora ele vai avançando, consegue os espaços, novamente, avança até a linha de quarenta e quatro jardas agora do campo de ataque, aqui, first down pro Galo, sabe? Exatamente, com dois toques na bola, o Galo já chega no campo de ataque e duas corridas excelentes do Marquinhos com a OL abrindo muito espaço pra ele correr ali pelo meio, Iago. Primeira pra dez, bola ali na linha de quarenta e quatro. Faz ali os outballs, se prepara ali pra chamar o Snap, chama o Snap, entrega a bola de novo pro Marquinhos, vai contando com os bloqueios, tem espaço ali pelo lado esquerdo, vai encontrando uma avenida e foi parado ali somente após o tackle do jogador do América. consegue novamente a primeira descida e o tackle ali do camisa número trinta, o David tava ali ligeiro no lance, primeira pra dez de novo, sabe? Exatamente, mais uma grande corrida do Marquinhos que não tá encontrando nenhuma resistência por parte da defesa do América Locomotiva ali no front seven, tá avançando muito, ganhou três primeiras descidas em três tentativas. Caraveta com o tempo no pocket, o passe completo, vem ali a equipe do Galo Futebol Americano pra, você tá criado ali na linha de uma jarda, é primeira pro gol pro Galo, hein? Primeira pro gol, dessa vez o Galo veio com um passe para o Marlos, que tava livre de marcação, conseguiu avançar muito chegando ali na linha de uma jarda, duas jardas, tá um pouquinho longe ali e uma jarda mesmo, foi um grande, grande passe do Caraveta para o Marlos e que tentou se esticar todo ali, mas não conseguiu atingir o touchdown. Lá vem o Caraveta, posicionado primeiro pro gol, chama o snap, entrega a bola pra corrida, pelo meio livre pra entrar na de zone. Touchdown do Galo Futebol Americano. Marco Geller abre o marcador aqui em Belo Horizonte, numa corrida ali de uma jardinha, simples, fácil pelo meio, sabe? muito boa a corrida do Marquinhos, a OL abriu os espaços pra ele, bloqueou, ele não, ele sequer foi tocado, Iago, e foi entrou na de zone sozinho, tranquilamente, pra anotar o primeiro touchdown da partida do Galo FA, e agora vem o extra point. Bem, tentativa de chute, a bola no centro do gol, sede pro Galo, zero, para a equipe do America Locomotiva. Galo começando então, já com o pé no acelerador, literalmente, corridas com o Marquinhos, chegando na endzone, apenas um passe com o Marlos, que foi crucial ali pra deixar na na linha de uma jarda, e primeira, primeiro snap, primeira campanha do Galo, terminando já em pontuação. Então, Galo já mostrando como vai jogar essa tarde, o tempo inteiro buscando essas pontuações, e vamos ver o que que o America vai fazer pra tentar frear aí o ataque do Galo. A equipe de especialistas do America Locomotiva também, pra receber essa bola, iniciar a sua campanha ofensiva aqui. No CTE da Pampulha, vai vencendo, por enquanto, o jogo, a equipe do Galo Futebol Americano. 7 a 0. Tá posicionado lá o Lucas Valente, pro início, aliás, pro chute, pro kick-off, pra equipe do Galo. Kikito posicionado ali, pro retorno. Olha aí o chute do Lucas Valente, ele tirando ali do Kikito, ela pinga na endzone, touchback pra equipe. Do America Locomotiva. Então, ótimo chute, de kick-off, e o America Locomotiva vai começar a sua campanha na linha de 20. Dali que começa a campanha com o Guti, quarterback da equipe do America Locomotiva, que iniciou no time júnior do America Locomotiva, já tá há anos ali, na equipe do America. Um bom quarterback do Locomotiva. Locomotiva com a formação com o running back ali atrás, do quarterback. posicionado o Guti, ele chama o snap, entrega a bola pra corrida, tentativa de corrida pelo meio. Rapidamente, o Bruno Obundona chegou lá pra parar a corrida. Conseguiu o retorno até a linha de scrimmage, mas tem flag. Tá ali o árbitro conversando. Tem uma flag, sim. Tá na linha de 30 jardas ali, tá camuflado ali. Mas tá dentro do zero ali do 30. Tá dentro do zero do 30. Exatamente. Acabei de ver. E aí a arbitragem vai conversar, né, pra ver, saber o que pode ter acontecido, se realmente vai ter a falta ou não. Vamos aguardar aí pra saber. A defesa do Galo parou na linha de scrimmage, então, sem avanço para a equipe do America. E aí o Pedro, Pedro Abraza, o árbitro principal, vai falar com a gente. Segurada, defesa número 21, 10 jardas de unidade será aplicado no pão anterior, primeiro descida automática. A falta cometida pelo Matheus, camisa número 21 do Galo Futebol Americano, entregando aí de lambuja 10 jardas e movimentando as correntes para o America. Exatamente. A falta de segurada aqui esse ano também são 10 jardas de penalidade. Até ano passado eram 5 jardas da defesa e 10 do ataque. Esse ano foi igualado. Lá vem o Gutt, então, primeira pra 10, bola na linha de 30. Posicionado ali o quarterback americano. Chama o snap, entrega pra corrida de novo. Tentativa de corrida pelo meio, o motor ainda estava ligado. Depois foi tacliado ali pelo Shore, camisa número 54. Um avançozinho ali de uma jarda, uma segunda pra 9. Uma jardinha ali, talvez meia jarda, Iago. Foi muito pouquinho o avanço ali, uma jardinha. Então, segunda pra 9. Mais uma vez a defesa do Galo parando na corrida. Muito, muito cedo ali, não deixando o America avançar. Posicionado lá o Gutt. Uma segunda descida pra 9, pra equipe do America. Ele chama o snap, tem tempo de pocket. Vem o passe, o passe pro Kikito. Tenta avançar ali pelo lado esquerdo. A defesa do Galo chega rapidamente pra impedir o avanço. Tava lá o Stutz, ligeiro, pra dar o teco em cima do Kikito. Acaba ganhando uma jardinha ali, uma terceira pra 8. Exatamente. Teve o primeiro contato, o Kikito conseguiu sair girando do primeiro contato. E logo em seguida foi tacliado pela boa defesa do Galo. Terceira descida pra 8, jardas ali pra equipe do America. Primeira campanha ofensiva da equipe do Galo resultou em touchdown. A primeira do America tá em andamento. Tá ali fazendo as mudanças. Posicionado o Gutt. É uma terceira longa. Faz as leituras. Chama o snap. O snap vem um pouco baixo, tá com o tempo. Vem o passe. O passe é bom, a recepção é boa. E o tackle do Ryan David imediato. A recepção feita ali pelo Pedro Henrique foi o suficiente pra movimentar as correntes e ganhar a primeira descida, sabe? Exatamente. O Pedro tava ali sozinho pra receber esse passe. A gente tá vendo aí no replay. O passe é bom, a recepção é boa. E logo ele fez a recepção, chegou a marcação do Ryan David e impediu mais avanço. Essa recepção foi o suficiente pro America renovar as suas descidas. Então, primeira pra 10, ainda no campo de defesa. Posicionado lá o Gutt. Bola na linha de 41. Ele chama o snap. Entrega pra corrida. A corrida pelo lado esquerdo não vai a lugar nenhum. Ryan David ligeiro. A corrida ali do Mike. Pelo lado esquerdo. Acaba levando um tackle for loss e perdendo duas jardas. Exatamente. O Gutt tentou fazer um fake ali com o Mike. Não enganou a defesa do Galo. O Mike correu muito lateralmente pra tentar ganhar ali o campo esquerdo. Não foi a lugar nenhum, pois o Ryan tava muito esperto na jogada e chegou derrubando o Mike ali pra uma perda de jardas. Uma segunda pra 12. O passe lateral aqui pro Kikito. Ele se livra do primeiro marcador. Muito bem. Tem espaço pelo lado direito. Um bom avanço ali do recebedor do America. O Kikito conseguiu ali recuperar o prejuízo e ganhar mais 5 jardas, 6 jardas. É uma segunda descida ali pra 4, sabe? Exatamente. O Kikito, que é um atleta muito experiente, a gente tá vendo aí no replay, ele recebe a bola, a primeira marcação chega, ele consegue tirar essa marcação e avançar ganhando jardas importantíssimas aí pra campanha do America. Terceira descida pra 4 jardas. posicionando lá o Gucci. Chama o snap. O snap é bom. A pressão vem, ele toma ali pelo lado esquerdo. Pelo lado cego. A pancada, a recepção feita pelo Mike. O camisa número 16. Tem falta na jogada? E provavelmente falta e favorável à equipe do America. A falta, a fleca que veio do Pedro? A pressão veio. A gente tem um atleta no chão nesse momento. Então, foi realmente muita pressão sofrida ali pelo Gucci. e ele fez o passe, mas a marcação do galo tava muito esperta e não deixou nenhum avanço acontecer. Durante a jogada, a gente viu uma flag sendo arremessada e a falta será anunciada após o atendimento do atleta. É o camisa 16, o Mike... Então, a gente vai... Desculpa, Iago. Perdão. Eu fui... Indelicado da minha parte. Se tiver o Mike que se levantou ali, ele tava lesionado, já se recuperou. E agora vem o anúncio da falta com o Pedro. Segurada. Segurada. Ataque número 74. Dez jardins para o dado, será por causa do ponte anterior. Repete a terceira descida. A Pepa cometeu o holding. É o camisa 74, tá aqui na listagem. E a Pepa, que fez o holding, 10 jardins de penalidade para a equipe do América e o Savi tá que não se aguenta aqui agora. É, aí é... Com sua conta, ô Iago. É, eu não. Tá aqui na lista, ó. João Paulo Spakowski. Ou Pepa. Vem o América, então, para a tentativa da terceira descida. É uma terceira descida longa para a equipe do locomotivo. Vai ser sacado o Gucci. Ligeiro e rápido no lance. O Shore, camisa 54, que era a locomotiva, passou aí para o Galo. Consegue o sec em cima do Gucci. E força aí o 3Nout a favor da equipe do Galo, Savi. Aí no replay para você, a bela infiltração do camisa número 54. Exatamente. O Galo, que nas terceiras descidas, tem mandado muita blitz para cima do quarterback, do Gucci. Dessa vez, o Gucci não conseguiu se livrar da bola há tempo. E o Shore chegou mordendo ali. Nada feito para o América Locomotiva, que a duras penas avançou no campo, mas não adiantou nada. E vem agora para o punch para devolver a bola para o Galo FA. Posicionado lá, o Arthur Rocha, o camisa número 8, para o punch da equipe do locomotiva. para o retorno posicionado, o Ryan David, camisa número 3 do Galo. O punch vai ser executado ali da linha de 26. Na terceira descida, está na linha de 49. O snap veio alto. Teve que se virar lá, o Arthur Rocha voou, flag vai ganhar. Já das equipe do América aí. E tem retorno do Ryan, vai tentar o retorno pelo lado direito, vai encontrando os espaços, cruza a linha de 40. O primeiro contato foi ali, e o segundo, o tackle derradeiro na linha de 46 do campo de defesa, mas temos falta na jogada, lá na origem do chute. E aí você vê no replay, na hora do punch, a bola saiu ali do panter, mas, pela movimentação da arbitragem, o Pedro vai falar agora. Durante o chute, falta pessoal, violência ao chutador, defesa número 11. Quem já aprende a ser aplicado no ponto anterior, primeiro descida automática. A falta cometida ali pelo Vitor Roden, primeira descida automática para a equipe do América, renovam-se as esperanças do locomotiva, ataque em campo. Exatamente. Só para explicar um pouquinho aí a falta, Iago, porque o chutador tem situações que ele não pode ser tocado do chute. Então, ele fez o chute, a pressão do galo estava chegando e, mesmo assim, os defensores do galo tacliaram o chutador, mesmo após ele ter chutado essa bola. Então, é uma falta que prejudica muito aí o galo e renova as descidas para o América. Primeira para 10, então, para a equipe do locomotivo, bola na linha de 41 jardas. Posicionado o guti. Ele chama o snap, vem o passe, o passe rápido ali para o camisa número 17, ele vai avançando até a linha de 45. Era ali o Pedro Henrique, o camisa 17 do locomotivo, fazendo a recepção e conseguindo um bom avanço ali para o time do locomotivo. Exatamente. O camisa 16 saiu para bloquear, o Mike saiu para bloquear e o camisa 17 ficou livre para receber essa bola e ter um bom avanço aí na jogada de 5 jardas. Segunda para 5 para a equipe do América. Posicionado de novo o guti. Ele chama o snap, entrega a bola para a corrida, tentativa de corrida pelo meio fumble, a bola está viva? A bola ficou viva e recuperada pelo galo. A recuperação ali da bola pós-tackle em cima do running back do locomotivo e o galo consegue aí o primeiro turn over do jogo, sabe? Que grande jogada do Cotô que chegou para fazer o teco e forçar esse fumble, recuperou a bola. Então, o galo depois de cometer aquela falta que renovou as descidas para o América Locomotiva, rouba a bola do ataque e agora o galo F.A. volta para o ataque, Iago, para tentar pontuar mais uma vez. Então, a campanha do locomotivo aqui ia terminar no 3Nout havia sido renovada por causa da falta. Vem aí o turnover para jogar água no chope da galera. Primeira para 10 aí para a equipe do Galo. Chama o Snap Caravita, entrega para o Marquinhos, corrida pelo lado direito, vai avançando já das cruzalinhas de 40, consegue a primeira descida e a parada só na linha de 31 do campo de ataque. Primeiro toque a bola do Marquinhos nessa campanha e já consegue a primeira descida. Impressionante o quanto o Marquinhos, a gente está vendo no replay aí, teve bons bloqueios e avançou, pisou no acelerador, quase, quase, ele consegue se livrar do tackle e aí não tinha mais ninguém para parar ele. Salvador ali foi o camisa 25, o Rolim, linebacker da equipe do América Locomotiva. primeira para a 10, bola na linha de 32 jardas. Posicionado ali o Caravita. Dois running backs. Ele chama o snap, tem proteção, vem o passe em profundidade, a recepção é feita. Touchdown do Galo Futebol Americano. Vitor Vilaço, camisa número 1, coloca mais 6 pontos no marcador, 13 para o Galo, 0 para o Locomotiva saber. Exatamente, ótima, ótima jogada do Galo, que colocou dois running backs, o Marquinhos e o outro running back, o Ariel, para fazer os bloqueios e dar tempo ao Caravita. A gente viu que o Caravita nem sequer sofreu pressão nessa jogada, esperou o Vilaça desenvolver a rota e aí ficou fácil para o Vilaça receber e entrar na endzone tranquilamente ampliando o marcador. O chute ali do Lucas Valente foi no meio do Y, mas temos falta ali na jogada. Vamos ver ali qual foi a falta na tentativa de ponto extra do Galo F.A. Pessoal conversando ali, o Galo que pode chegar aí ao 14 a 0 neste primeiro quarto de jogo ainda. Antes do chute, saída falsa, ataque número 5, 5 jardas para nadar, será por causa, ponto anterior, repete o try. A falta ali do Bundona, camisa número 5, vai andar 5 jardas aí para fazer o chute o Lucas Valente, mas dali também é automático. É, eu não gosto de falar isso antes do chute não, mas... saca no kicker total, né, vai que, vai que acontece. O chute... Vem ali o Valente, o chute é bom, 14 para o Locomotiva, 0 para a equipe do América, isso tudo ainda no primeiro quarto de jogo, vai vencer na equipe do Galo FA. Conseguiram aí, um bom resultado até o momento, né, Sávio? Com certeza, um ótimo resultado até o momento para o Galo FA, que teve seu time de ataque duas vezes em campo e as duas vezes pontuando, não desperdiçando oportunidades. agora a gente pode falar que... Antes de você falar, o Locomotivo atrás do placar ele precisa correr atrás de virada. E falando virada, virada bete, Rodrigo, bem-vindo à transmissão, meu amigo. Fala para a gente da virada bete aí. Fala comigo, fala pessoal, eu sou o Diego da virada bete, a gente é patrocinador oficial do Galo FA e hoje a gente está fazendo uma ativação promocional aqui no jogo. Então você que está aqui assistindo o jogo e quer ganhar uma caminhada camisa oficial do Galo FA, vem com a gente, é só se cadastrar na nossa plataforma virada bete.com. Já cola ele na Gabi, mostra seu cadastro, a gente vai te dar um número para você participar da promoção, tá? Então não perde tempo, ganha aí essa camisa e bora dar uma virada aí na sua vida. Tamo junto. É isso aí, então acesse virada bete.com, faça seu cadastro e faça suas apostas, tem a maior casa de apostas do Brasil, tem odds da NFL, tem odds de futebol, todos os esportes possíveis e você ainda participa aí do sorteio com a camisa do Galo FA. Aqui no kickoff, o locomotiva tentou um retorno até a linha de 29 jardas, sabe? exatamente um bom retorno do América Locomotiva, o retornador teve os bloqueios, mas a equipe dos times especialistas do Galo FA estava esperta e conseguiu passar ali, parar o retorno antes do estrago ser maior. lá vem lá o Guti, o quarterback do locomotiva, chama o snap, entrega para a corrida, corrida ali pelo lado esquerdo do campo, primeiro tackle para parar a corrida e o segundo para derrubar o jogador, consegue avançar ali uma jarda, o camisa número 32, o Dudu, running back aí da equipe do América, segunda para nove. Segunda para nove e a defesa do Galo que não tem deixado as corridas do América Locomotiva encaixar. Uma segunda descida para nove ali para o locomotiva, posicionado lá o Guti, quarterback do América Locomotiva na linha ali de 29 jardas, na linha de 30, ganhou uma jardinha, chama o snap e o Guti, tem tempo, a proteção funciona, vem um passe, interceptado pelo Bruno, vai tentando ali um retorno e o tackle na linha de 20 jardas, fácil, fácil a interceptação ali, Savi. E o segundo turnova do jogo. Que jogada espetacular da defesa do Galo FA, o Stutz estava fazendo muita pressão ali, a gente está vendo aí no replay, ele estava fazendo muita pressão ali para cima do Guti, o Guti fez o lançamento ali para o meio da linha e o Bondona estava lá para pegar essa bola açucarada e foi parado antes de chegar na endzone, seria um... Uma pick six. Uma pick six. Volta o ataque do Galo para campo, segundo turn over do América Locomotiva. No primeiro quarto ainda. Diga-se de passagem. Lá vem o Galo dentro da redzone, chama o Snap, Caravita, entrega para a corrida do Marquinho, não vai a lugar nenhum. Ligeiro, ligeiro, o alemão para o Teco Forlosa ali do América consegue parar a corrida e um prejuízo aí de quatro jardas para a equipe do Galo FA. Dessa vez teve muito vazamento na linha ofensiva do Galo FA e quando o Caravita entregou a bola para o Marquinhos o alemão já estava em cima dele fazendo o Galo perder aí quatro jardas. Uma segunda para 14 então para a equipe do Galo. Caravita com a bola vem o passe em profundidade buscando o Vilaça. Aí o passe foi mais nas costas do recebedor do Galo Futebol Americano o passe incompleto terceira para 14. Terceira para 14 o Caravita tinha tempo o Vilaça estava desenvolvendo a rota e quando o Caravita lançou essa bola foi o passe saiu um pouco errado e o Vilaça que já estava bem à frente ali não conseguiu retornar para pegar a bola. Estou vendo a linha defensiva do América a linha defensiva e não estou vendo um cara de camisa verde mas eu vi ela na side line daqui a pouco falo dele. Terceira para 14 para o Galo chama o snap o Caravita vem a pressão ele escala o pocket vem o passe aí o passe não foi bom muito por conta da pressão da defesa do América. Exatamente mais uma vez a defesa do América conseguiu vazar ali a ofensiva do Galo chegou muita pressão em cima do Caravita que dessa vez não teve tempo ele tentou ainda fazer o passe para o Vilaça mas o passe foi muito fraco e nada feito vem então o Galo para o fio de gol. tentativa de fio de gol aí do Lucas Valente ele vai posicionar a bola ali pediu para o holder dele ficar na linha de 31 um chute então 41 jardas para o Lucas Valente eu estava falando ali da linha defensiva do América locomotiva eu já identifiquei o Serjão está ali vem o chute do Lucas Valente o chute é bom 17 para o Galo 0 para o América a gente vê lá na sideline do outro lado lá a figura marcante no futebol americano o Serjão geralmente o Serjão joga com a 9-3 eu estou olhando ele com a 8-9 virar o primeiro período não é? olha só enquanto está a virada para o segundo quarto as odds da NFL jogo amanhã o Bills contra o Dolphins valendo 1.82 para o Bills favorito aí no jogo Cleveland Browns Baltimore Ravens a odd do Baltimore 2.24 e Cowboys contra New England Patriots 2.37 para o Patriots o Cowboys favorito para o jogo exatamente jogão isso tudo na virada bet o jogo virou meu amigo acesse www.viradabet.com faça seu cadastro ganhe o bônus de até 500 reais lá no seu cadastro meu amigo e ainda participe do sorteio leia o QR Code que está aí na tela acesse faça seu cadastro e participe viradabet.com virada aí do segundo quarto e vem o kickoff para a equipe do América tentar o retorno com o Kikito exatamente lá vem o chute do Caravita curtinho vem ali o Kikito para pegar essa bola vem tentativa de retorno ele se livra do primeiro tackle se livra do segundo não então um tackle rápido e imediato ali do camisa 23 do Galo o Chamone esperto ali no lance aliás ou é o Ariel é o Ariel o Chamone está com a zero já vi ele aqui sentadinho no banco o tackle rápido do Ariel ali parando a jogada na linha de 25 você viu aí no replay sabe exatamente o Kikito que conseguiu se livrar do primeiro tackle mas o Ariel chegou muito bem o Kikito que fez um bom retorno até a linha de 25 jardas vem o América Locomotiva para mais um ataque para mais uma tentativa com o camisa 16 ali no backfield o Mike e o Gut posicionado o Gut na linha de 25 chama o snap o passe rápido o lateral ali para o Mike ele tenta o avanço o tackle na linha de 25 volta até a linha de scrimmage exatamente foi uma jogada ensaiada ali o Mike saiu para a lateral para receber esse passe então o Gut recebeu o snap e já fez o passe imediatamente para o lado direito mas a defesa do galo estava muito esperta e derrubou o Mike ali sem ganho segunda para 10 ali para a equipe do Locomotiva bola na linha de 25 jardas posicionado lá o Gut percebendo as instruções passando as jogadas para os seus jogadores ele chama o snap tem ali o espaço vem a pressão vai ter que escalar faz o rollout para fora do pocket o passe em profundidade a bola buscava ali o camisa 85 do América Locomotiva o Goiás o passe foi até bom teve força ali o Gut após fazer o rollout você vê aí no replay e aí na bomba lá o Goiás não conseguiu receber essa bola exatamente o Gut fazendo o rollout ali para o lado direito sofrendo muita pressão ele conseguiu fazer o passe segundos antes de ser atingido o passe foi bom para o Goiás mas o Goiás não conseguiu pegar essa bola terceira descida então para a equipe do Locomotiva mas antes um pedido de tempo primeiro time out aí da equipe do América nesta primeira etapa no início segundo quarto o Pedro vai falar com a gente time out América esse é o primeiro time out da equipe é isso aí primeiro time out muito obrigado eu fiz estava ali mas é isso Locomotiva pedindo seu time out trocando uma ideia o sol já vai se pondo atrás aqui do CTE então já vai se formando uma sombra em grande parte do campo ali já está com sombra só o finalzinho a sideline lá do Locomotivo no topo do vídeo com o sol você vendo no detalhe o coach Kinas passando as instruções ali para os jogadores do galo futebol americano lá no topo do vídeo você também vê a equipe do América conversando lá na rodinha tomando aquela aguinha e já voltando aí a campo para a terceira descida exatamente então time out chamado pelos coaches aqui do América Locomotiva com certeza eles viram alguma coisa que eles não gostaram na formação de defesa do galo e chamou ele para organizar é uma terceira longa terceira para 10 e o América Locomotiva precisa de uma jogada muito boa aqui para continuar em campo posicionado lá o Gucci chama o snap o Gucci vem a pressão vem o passe o passe é bom buscava ali o Rocha ele consegue ali a primeira descida não desiste o camisa número 8 do América Locomotiva first down primeira descida para o América Locomotiva grande passe do Gucci para o Rocha que estava ali na lateral de campo conseguiu fazer a gente está vendo aí no replay a recepção e aí a marcação apesar de ser dupla em cima dele ele ainda conseguiu avançar e garantir aí a primeira descida para o América Locomotiva bola posicionada na linha de 37 do campo de defesa fazendo as leituras ali o Gucci ele chama o snap a corrida pelo meio ele prefere ficar com a bola tenta avançar a bola ficou viva ali no chão mas antes disso o down by contact em cima do quarterback da equipe do Locomotiva conseguiu voltar até a scrim de um perigo isso aí muito perigoso realmente por pouco por pouco o América Locomotiva não perde essa bola novamente e o Galo já ia sair com ela recuperada ali muito bom muito boa atuação da defesa do Galo FA mais uma vez aqui no CTE o América por uma segunda descida para 10 jardas posicionado lá o Gucci faz as leituras pede ali o motion chama o snap agora com o tempo vem o passe pelo meio aí o passe ele mirou lá no 17 lá no Pedro tem falta na julgada tá ali o Pedro vai falar com a gente sobre a falta segurada ataque no 73 10 jardas exatamente não pode segurar o adversário apenas bloquear a passagem dele e como teve a segurada a arbitragem viu essa segurada e aplicou a falta aí 10 jardas então vai ser uma segunda para 20 jardas uma segunda para 20 ali para a equipe do América tá posicionado lá o Gucci passando as jogadas chama o snap Gucci o passe aqui para o Kikito pelo lado esquerdo vai avançando ali recuperando tentando recuperar o prejuízo o tackle ali do Bruno Lima o camisa número 5 foi tacleado ali o Kikito na linha de 31 jardas recupera ali um pouquinho o prejuízo e agora vem para uma descida uma terceira descida longa ainda são 15 jardas para a equipe do América exatamente o Kikito que recebeu a bola o passe lateral aqui teve bons bloqueios para avançar mas a marcação chegou logo em seguida e agora uma terceira bem longa para o América Locomotiva chama o snap o snap veio rolando tem que se virar ali o Gucci vai para lá vai para cá não vai para lugar nenhum acabou se complicando o quarterback do América Locomotiva o short camisa 54 em cima do lance o sec para cima do quarterback do Locomotiva e aí a situação se complica é uma quarta descida para uma vida saber exatamente a gente está vendo aqui no replay o pocket foi colapsando a defesa foi apertando o cerco para cima do ataque foi empurrando a L contra o Gucci e aí ele só protegeu a bola para não perder a bola porque o sec veio e agora uma quarta descida para uma vida para o América Locomotiva que vem para o punch vem o punch lá o Arthur Rocha posicionado camisa número 8 o snap é bom o punch tem altura tem distância ele vai quicar ali na linha de 35 40 e é dali que começa a equipe do Galo FA exatamente o Ryan não quis fazer o retorno a bola ficou quicando ali de um jeito esquisito é melhor não arriscar e aí a equipe do América Locomotiva chegou para parar a jogada ali pegar a bola e aí o Galo vai começar ali da linha de 39 jardas do seu campo de defesa estou sentindo falta aqui no ataque do América Locomotiva do Paranhos abraço aí para o Paranhos Paranhos está lá na sideline hoje hoje eu vi ele já está lá de comissão técnica do América Locomotiva está lá trocando uma ideia está de costas inclusive conversando com o pessoal da linha ofensiva Paranhos não está em campo aqui vem o Marquinho na corrida consegue se livrar dos tecos consegue a primeira descida muito mais esse menino aí meu amigo é um perigo a primeira descida para o Galo Futebol Americano que já está ali na linha de 44 agora do campo de ataque exatamente foi a gente está vendo aí no replay o Marquinhos teve excelentes bloqueios e quando chegou a marcação ele encarou o bloqueio empurrou o seu marcador o defensor para ganhar mais uma jardinha ele ainda no final da corrida chama o snap caravita tem falta na jogada é uma free play a bola viajando buscando ali a recepção do Marlos é a primeira descida para o América perdão para o Galo futebol americano a defesa do América locomotiva ficou vendo essa bola pendurada não reagiu e aí tem falta na jogada pela sinalização a falta da defesa e aí obviamente o declínio de falta que vai vir resultado da jogada foi muito melhor e aí vai ser vendo um replay offside defesa treinagem declinada primeira descida atlética então foi uma free play o caravita estava sabendo o pessoal estava sabendo que era uma free play podia arriscar aí um passe mais longo o Marlos estava livre de marcação ali ficou só esperando a bola cair no colo dele então mais uma grande conexão do caravita com o Marlos Reis primeira para 10 para a equipe do Galo futebol americano bola ali na linha de 15 jardas chama o snap caravita com o tempo passa em profundidade buscando o Ryan David e aí a marcação sensacional ali do David Oliveira o camisa número 30 impediram a recepção passe incompleto segunda para 10 segunda para 10 o caravita teve tempo o Ryan estava aqui no finalzinho aqui da da endzone só esperando a bola a bola veio mas ele não conseguiu fazer a recepção graças a marcação aí do da defensor do América locomotiva o Galo segunda para 10 na redzone chama ali o snap Marquinhos corrida pelo lado direito agora tem espaço livre para cruzar a endzone touchdown do Galo futebol americano de novo ele Marco Geller bela corrida em saber mais uma grande corrida do Marquinhos ótimos bloqueios aqui pelo lado direito a gente está vendo aí no replay a corrida sendo liderada pelo OL e aí o Marquinhos tinha uma avenida ali para correr se tivesse campo aberto ele ia embora também mais um touchdown do Galo segundo do Marquinhos nessa tarde é um 23 a 0 para a equipe do Galo futebol americano Lucas Valente posicionado para o chute veio o snap o snap é bom o chute também é bom 24 para o Galo 0 para a equipe do América então o Galo aproveitando mais uma mais uma mais uma campanha e ampliando mais ainda o marcador e aí o pessoal do América vai conversar para tentar frear aí essas campanhas do Galo que até agora foram todas bem sucedidas todas campanhas ofensivas do Galo terminaram em pontuação até agora Exatamente estamos aí no segundo quarto de jogo o Galo vai vencendo aqui no CTE da Pampulha o América Locomotiva por 24 a 0 jogo válido aí pela Liga BFA 1xbet é o último jogo do Galo aliás o último jogo do Locomotiva pela fase regular o Galo futebol americano ainda tem mais um confronto pela Liga BFA daqui duas semanas contra a equipe do Vasco neste mesmo CTE neste mesmo local o jogo vai ser aí no dia 14 de outubro daqui dois sábados exatamente e aí agora tudo pronto Galo vai fazer aí o kick-off para a equipe do América tentar mais uma campanha ofensiva e aí vem o chute a bola está viva agora ele saiu pela lateral ali tem falta na jogada assim ela ficou no limiar ali de pingar e alguém pegar e a bola saiu exatamente Iago a bola lembrando que no kick-off a bola não pode sair pela lateral sem antes ter encostado em alguém vamos dizer assim procedimento legal de chute o time chutado a bola será colocada na jada 30 primeiro decido da América no caso ali o jogador do Galo estava bem perto de pegar essa bola e quase quase o Galo começa recuperar a bola e começa mais uma campanha vem ali a equipe do América Locomotiva com essa falta vai começar a campanha ali na linha de 31 jardas agradecer a todos vocês que estão acompanhando o jogo aí no portal tempo e no YouTube do Tempo Esportes muito obrigado a você deixa o seu like faça sua inscrição importantíssimo pra gente e agradecer sempre o pessoal do Tempo pelo espaço cedido aqui pro futebol americano chama o stamp lá o Gucci vai ter que escalar o pocket prefere resolver com as próprias pernas ali ele conseguiu um avanço de 3 jardas mas não foi muito longe rápida defesa do Galo também pra parar teve que resolver com as próprias pernas ali o Gucci né exatamente o Gucci viu o pocket abrindo ele teve um bom espaço pra correr ali assim que o Galo a defesa do Galo viu que ele tava iniciando a sua corrida a gente tá vendo aí no replay chegou a defesa e não deixou mais avanços então avança ali de 3 jardas do Gucci lá vem ali uma segunda descida pra 7 pra equipe do América posicionado lá o Gucci no backfield ele chama o snap o pocket tá funcionando tem tempo agora tem que fazer um rollout pro lado esquerdo vem o passe flertou ali com a interceptação e também flertou ali com a recepção do Rocha mais a interceptação do que a recepção né exatamente o Gucci teve mais tempo dessa vez ele tava tentando o Arthur Rocha pelo lado esquerdo aqui do campo tinha um jogador do Galo FA no meio do caminho quase ele consegue efetuar a interceptação então o passe não foi completo terceira pra 6 7 jardas ali para o América Locomotiva terceira pra 7 ali pro Locomotiva posicionado ali o Gucci e acaba pedindo outro time out ali o técnico do América head coach americano pedindo aí o segundo tempo do América tá acabando o jogo já o Arthur vai falar com a gente quanto tempo que falta time out América esse segundo time out da equipe faltam 5 minutos e 10 segundos pro termo do período faltando 5 minutos pro América buscar virada e falando virada sabe pra você que tá acompanhando a nossa transmissão virada bet tá aí na tela as odds dos jogos da tarde de amanhã da tarde de domingo da NFL você pode apostar nesses times na vitória de cada de cada um dos times que tá aí na sua tela o Bills contra o Dolphins o Cleveland Browns contra o Ravens e o Cowboys contra o New England Patriots como é que você faz isso meu amigo viradabat.com o jogo virou acesse o site da virada bet faça o seu cadastro e aí meu amigo você pode ganhar até 500 reais em bônus nem o QR code que tá aí na sua tela faça o seu cadastro e participe viradabat.com o jogo virou eu tô só esperando o intervalo pra fazer aqui minhas apostas tem que fazer uma fezinha tem que fazer uma fezinha meteu uma asiática lá bonitinha imagina tá saindo rico você bota 10 consegue uma odd de 100 lá e aí fica rico rico pra você dinheiro pra lá dinheiro pra cá e a terceira pra 7 aí pra equipe do América aqui em Belo Horizonte lá vem o Guti chama o snap tem o tempo vem a pressão o passe interceptado de novo agora pelo Ryan David tenta ali o retorno pra pick 6 o motor tá ligado vai chegar na linha de 5 de 4 é parada ali na linha de 3 já da sua mente o Ryan David grande jogada do Ryan David o Guti tentou fazer o passe aqui pelo lado esquerdo o Ryan David dessa vez estava muito esperto aqui na jogada fez a a pick né pegou a bola e quase quase ele vai parar lá dentro da endzone a gente tá vendo aí no replay ele ainda tirou dois jogadores do América Locomotiva da marcação e foi parado ali na linha de 3 jardas já colocando então um ataque em posição de de marcar de ampliar o marcador e aí a gente vê aí primeira pro gol na linha de 3 jardas Iago tá posicionado lá o Caravita ele e o Ariel Caravita chama snap prefere ficar com a válvula o passe rápido pra endzone a marcação da arbitragem é de touchdown touchdown do galo futebol americano Marlos Reis pra ampliar o marcador aqui Saviotti grande jogada do galo FA que fingiu um passe ali a gente tá vendo aí a a gente tá vendo aí o replay ele fingiu que ia entregar a bola ficou com a bola e o Marlos tava ali apesar da marcação o Marlos a gente sabe da qualidade técnica dele pegou a bola não soltou mais e marcou seu touchdown vem lá o valente o chute no meio do Y 31 pro galo futebol americano 0 para o América Locomotiva lembrando ainda que temos alguns pouquíssimos minutos para este segundo quarto de partida e o galo próximo ainda é o Mersi Rully né chegar ali nos 34 a 0 já ativa a Mersi Rully é mais de mais de 34 pontos então 34 ainda não ativa tem que ser a partir então do 35 a partir do 35 exatamente 35 pontos ali e alguma informação aqui manda que o pessoal pode até me corrigir se eu tiver errado mas esse se eu não me engano foi o primeiro touchdown do Marlos com a camisa do galo segundo terceiro já te corrigiram segundo segundo touchdown já veio a informação lá de baixo rápida como Marquinhos aí agora ele decide porque um fala dois e o outro fala três agora vocês é cinco ai não agora vocês complicou o narrador é o milésimo touchdown então do Marlos com a camisa do galo então tudo pronto para o chute o galo vai devolver a bola para o América Locomotiva começar novamente sua campanha de ataque ou tentar roubar a bola e ativar a Mercerulia ainda no primeiro tempo tem isso né temos ainda alguns minutos de jogo nesse segundo quarto agora vai corrigir a bola ali que ela caiu ali do pratinho o Tide que cofre é um pratinho então está ali posicionado o pratinho do Lucas Valente a bola na hora que cai tem que parar ali vai posicionar de novo ali para o chute o camisa número oito o Lucas Valente exatamente tudo pronto agora autorizado vem lá o Valente o chute aqui buscando o lado esquerdo vem para o retorno tem retorno vem ali o camisa número doze do América Locomotiva o tackle rápido e eficiente do jogador do galo e o retorno foi ali do Pedro camisa número dezessete o retorno feito até a linha de trinta e duas jardas sabia aí você vê no replay exatamente a gente está vendo aí que o o galo tem feito chutes um pouco mais curtos buscando aqui o lado direito do campo e é é um chute estratégico né com certeza está tudo treinado né tudo ensaiado para fazer essa jogada primeira para dez então para a equipe do América Locomotiva bola ali na linha de trinta e duas jardas do seu campo de defesa posicionado lá o Gucci faz os áudio chama o snap vai entregar para a corrida não vem o passe rápido buscando ali o Pedro tenta avançar pelo lado esquerdo consegue ali um avanço de três jardas e meia quatro jardinhas é uma segunda para seis sabe segunda para seis uma boa jogada agora do América Locomotiva aqui pelo lado esquerdo o Gucci teve mais tempo para esperar que o Pedro desenvolver sua rota fez o passe que que foi deu certinho e o Pedro conseguiu ganhar aí suas quatro jardas segunda para seis chama o snap entrega ali para a corrida tentativa de corrida pelo meio consegue ali um avanço de duas jardas o camisa número dezesseis o Mike um avanço rápido pelo meio tem ali alguém machucado e aí vai receber o atendimento médico o jogador do Locomotiva vai ele já se levantou levantou ali o camisa sete três é o Matheus OL do Locomotiva ele recebeu o atendimento vai ter que sair de campo vai ter que entrar um outro linha ofensiva e tá vindo correndo lá o Osvaldo o Osvaldo camisa número setenta tá ali entrando em campo o nosso amigo linha ofensiva uma terceira descida curtinha ali cinco jardas quatro jardas quatro jardas então a corrida a corrida teve isso é o ganho de duas jardinhas ali posicionado lá o Guti vai fazendo os áudibus ali vai mudando as jogadas tem tempo o Guti chama o snap com tempo com espaço a pressão vem e o Cotô consegue o sec a bela jogada defensiva a camisa do camisa nove nove o Lucas Vasconcelos e o Cotô pro Teco forlose e aí o prejuízo gigantesco pro ataque do locomotiva exatamente Iago no primeiro momento a OL conseguiu bloquear bem os os Eds aqui por fora da linha mas o Cotô se desvincilhou da marcação e engoliu o Guti perdendo e fazendo aí um Teco forlose muito grande aí então o Pant vem de uma posição bem recuada graças a excelente atuação defensiva do Galo F.A graças ao Cotô é uma quarta ali pra 16 vem o Pant ali do Rocha o Pant tem distância vai cair ali no peito o Ryan David vai ter retorno ele freia ali pela linha de 35 e o Teco imediato da defesa do locomotiva pra parar o retornador do Galo exatamente dessa vez o Ryan recebeu a bola ali do chute mas não contou com bons bloqueios a marcação chegou rapidamente ali no Ryan e parou ali a tentativa de avanço no retorno do Pant então o Galo vai começar no seu campo de defesa na linha ali de 35 jardas o pessoal tá ajustando ali posicionamento de bola na linha de 35 é a primeira pra 10 pra equipe do Galo Futebol Americano posicionando lá o Lucas Caravita do lado dele também posicionado o Marco Geller chama o snap entrega a bola pro Marquinho corrida pelo lado esquerdo vai contando com os bloqueios um bom avanço do running back do América Locomotive e ele acaba ganhando ali oito jardas exatamente ótimos ótimos espaços criados pela OL do Galo FA Marquinhos então explorando esses bloqueios a gente tá vendo aí no replay mas dessa vez a defesa do América conseguiu fazer leitura e parar o Marquinhos antes da primeira descida então segunda descida ali pra três jardinhas pra duas sabe aviso de dois minutos aviso de dois minutos sinalzinho ali feito pela arbitragem estão faltando aí dois minutos pro término deste segundo quarto de partido o Galo Futebol americano vai vencendo por 31 a 0 a equipe do América tem falta na jogada o passo é bom tem espaço ali o camisa número 11 o Vitor Roden conseguiu o avanço e a primeira descida mas temos falta na jogada vamos ver ali o que que houve ou o que que houveram na jogada exatamente os árbitros informação ilegal ataque mais de quatro jogadores no backfield recuou cinco jogados para o anterior é perto da segunda descida não valeu nada nada do avanço aí do Roden aliás vai perder jardas inclusive a formação ilegal aí pela equipe do Galo Futebol americano recuam-se cinco jardinhas correção repete a primeira descida e vai repetir a primeira descida repetir a primeira descida exatamente segunda né é a segunda descida é a segunda tava numa segunda pra dois tava numa segunda descida pra dois agora uma segunda pra sete isso pra sete exatamente agora sim tudo certo tudo certo vem pra uma segunda pra sete então equipe do Galo Futebol americano o pessoal deixa a gente doido aqui Caravita Vitor Vilaça já tava telegrafado opa o flag vem ali a bomba buscando o Vilaça o passe incompleto mas tem falta na jogada a falta ali da defesa claríssima falta da defesa camisa 51 ali o Bernardo exatamente a gente vai ver a chamada do Pedro ali o replay da jogada pra você que tá acompanhando a transmissão mas o Pedro vai falar offside defesa número 51 5 de ar no dado será por causa do ponto anterior é peste terceira descida exatamente então o defensor do América tentou adivinhar ali o o tempo do snap mas ele avançou muito muito cedo e aí deu 5 jardas de presente pro Galo que tava fazendo ali a free play Marquinho corrida pelo meio consegue a primeira descida e o avanço até a linha de 49 exatamente o Galo veio com o Marquinhos pra renovar as descidas ali e ganhou mais umas jardas além do que precisava precisava de uma jardinha ganhou ali mais umas 4 além da do avanço então o time do Galo FA agora no campo de ataque continua em campo primeira pra 10 pro Galo na linha de 49 posicionado Caravita chama o snap tem espaço tem tempo passa em profundidade buscando o Marlos com espaço livre pra cruzar na Edsoni touchdown do Galo futebol americano peraí peraí todo mundo levantou o braço dele deu certinho sim deu certinho o Pedro vai confirmar a gente vem pro replay diferença de pontos é maior do que 84 entramos na regra de misericórdia então ativa agora a regra de misericórdia ou a mercy rule então é isso que o Pedro falou com a gente aqui o passe muito bom com o Marlos aqui pelo lado direito o Marlos tava sozinho tomando um cafezinho aqui tranquilamente aqui no campo de ataque do América Locomotiva ele ainda se desequilibrou e conseguiu reequilibrar pra correr tranquilamente pra endzone e agora a gente vê o chute extra muito bom então do valente 38 38 a 0 ativando então a regra de misericórdia a mercy rule explica pra nós aí você que manja da mercy rule explica pro pessoal de casa aí quais situações que para o relógio sabe agora só para o relógio em situações de time out seja ele por pedido fim fim do primeiro tempo a gente vai ver aí no replay quando há o fim do primeiro tempo aqui em Belo Horizonte os times vão indo ali tomar pro seu canto tomar uma aguinha as vezes vão pro vestiário não o sol já se foi o campo já está tomado pelo sol e aí parece que temos aqui uma polêmica não sei na transmissão a corrida do Marlos é é é e aí a gente está vendo aqui no replay a jogada e na minha visão na minha na minha visão não teve o toque na linha do Marlos ficou muito pertinho mas não teve não teve ele não pisou na linha não a gente vai ver aí no replay e a mão dele na hora que ele foi fazer o stifarm ele sabe prendeu no capacete o face mask eu acho que não ele não ele não chegou a fechar a mão não ele colocou realmente a mão na face mask do 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 adversário ali mas eu não vi ele puxando a grade não foi realmente um movimento natural ali de virar pra cima a cabeça então ele não chegou a puxar a face mask não então é isso na minha interpretação né é isso aí você aí que está acompanhando tira suas conclusões vamos para o intervalo nós vamos tomar uma aguinha aqui já já estamos de volta para acompanhar a segunda parte dessa história aqui é a liga bfa 1xbet para você no portal o tempo voltamos já e aí O que é isso? 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 Jogo aqui no CTE da Pampulha, válido pela Liga BFA 1xbet. Por enquanto o intervalo de jogo aqui, 38 para o Galo Futebol Americano, 0 para a equipe do América Locomotiva, Savi. E é aquilo que você falou no começo do jogo, né? É um time tentando marcar muito para manter o saldo positivo e um time que está tentando buscar aí e não tomar muito. E já está 38 a 0. Exatamente. O Galo FA aqui, todos os drives da defesa tentam tomar na bola do América Locomotiva. E todos os drives de ataque tentam ampliar mais ainda o seu saldo de pontos. Então, o Galo garantindo com essa vitória a classificação para os playoffs no CTE 1. Para já definir a final de conferência em casa. É isso aí. Lembrando que na Liga BFA 1xbet e o primeiro time aqui da Conferência Sudeste vai direto para a final. O segundo e o terceiro colocado que atualmente são Cruzeiro e América. Eles vão disputar aí uma semifinal para ver quem disputa a final de conferência contra a equipe do Galo Futebol Americano. Porque ele vai se mantendo aí na liderança dada a vitória em cima das duas equipes. Ele ainda tem um jogo para fazer pela Liga BFA contra a equipe do Vasco para manter ainda mais essa liderança. Já Cruzeiro e o futebol americano amanhã enfrentam a equipe do Vasco lá no Rio de Janeiro. E também encerra sua participação nesta fase regular. Se o Cruzeiro vencer o jogo contra o Vasco, manda a semifinal em casa. Se perder por uma diferença de pontos maior do que está a diferença da locomotiva, aí vai ver lá o sorteio, define ou lá no campo da Universo ou lá em Contagem, que é a casa do Cruzeiro. Exatamente. Então a gente tem a situação hoje do Cruzeiro torcendo para o Galo colocar mais pontos ainda na América. Que situação, né, para o torcedor aí do Cruzeiro futebol americano. Exatamente. E o América vai torcer muito para o Vasco amanhã para ter uma vitória bem esmagadora sobre o Cruzeiro. E o Cruzeiro, por sua vez, vai tentar lá ganhar do Vasco amanhã lá no Rio de Janeiro. Lembrando que a equipe do Vasco já tem aí dois jogos e duas derrotas. E é isso, né. Hoje o locomotiva tenta virada, hein. Falar em virada bete. Rodrigo está lá embaixo. Ô, Rodrigão, fala da virada bete para a gente. Manda aí o recado e aquelas odds maravilhosas para a gente, meu amigo. Fala comigo. Você que está em casa, gosta de fazer aquela fezinha, vem para a virada bete, porque com certeza lá você vai encontrar as melhores odds. E a galera que está aqui está participando de um sorteio dessa camisa aqui maravilhosa do Galo FA. Bora fazer esse sorteio então aqui agora, que o vencedor já vai sair premiado. E eu tenho um recadinho para você aí de casa daqui a pouco. Gabi, balança bem essa urna. Vou pegar um papelzinho. Boa sorte para todo mundo participando aí. Bora. Vamos lá, hein, gente. Vamos ver qual vai ser o número. Número 111, 20. Número 111, 20. Levou para casa então a camisa do Galo FA. Daqui a pouco foi na arquibancada, já entrega a camisa, já prepara o canhotinho para me mostrar. E você de casa que está assistindo, você também vai ter a chance de ganhar uma camisa do Galo FA. Não dá mole. É o seguinte, se cadastra agora. Todo mundo se cadastrar até às 19 horas. Às 7 horas da noite, vai estar participando do sorteio de mais uma camisa dessa daqui. Só que a versão branca, fechou? Então não dá mole. Se cadastra lá, virada bet.com. Aproveita para fazer aquela fezinha. Tamo junto. É isso aí. Você que acompanhou o sorteio. O pessoal aqui da arquibancada ganhou aí uma camisa. E para você que está acompanhando a transmissão, as odds da NFL amanhã para os jogos da tarde. Vou saber, o que você faria de aposta combo ali, hein? Eu meteria um Dolphins, um Krauss e um Cowboys. Ah, eu vou no Ravens, viu? Ravens e vou no Cowboys também. Dolphins, eu vou no Dolphins, vou no Baltimore e vou no Cowboys. É isso aí, mas para isso, acesse virada bet.com, faça o seu cadastro. Você tem até 500 reais de bônus para o seu depósito. E é isso, meu amigo. Virada bet.com, o jogo virou. Aqui no CTR. Os times já estão voltando. O locomotivo já se posicionou ali. Vai receber o chute neste início de terceiro, quarto, neste segundo tempo. O Galo Futebol Americano está ali voltando com o seu time de especialistas de chute. Está voltando lá o Lucas Valente, 38 a 0. Lembrando, a gente começa com a Mercy Hurley. Exatamente. Então, depois do kickoff aí, se tiver retorno, o relógio já vai começar a rodar. Se não tiver retorno, começa a rodar aí no snap e não para mais. Só para em situações aí de timeout, atendimento médico. Em algumas situações apenas. Então, vai começar aí. Autorizado. Tudo certo ali para o reinício de jogo kickoff. Enfim, deste segundo tempo vem a bola voa. Começa o terceiro tempo. Pede o fair catch ali. O Kikito. Ele pediu um fair catch ali na linha de 11, 6 jardas. Vai começar ali com as costas na parede. A equipe do América. Já não está numa situação legal ainda. Vai ter que andar o campo inteiro. Exatamente. O América vai começar a sua campanha, então, bem recuado aqui no campo. Com as costas pregadas na sua própria endzone. Então, uma situação nada boa para a equipe do América Locomotiva. Na linha de 6? Não. Foi na linha de 11. Isso. Só que como foi um kickoff, né? Exatamente. O fair catch foi pedido antes da linha de 20. Vale como touchback aí. Então, vai iniciar-se da posição de 20 jardas. Gostou? Iniciar-se. Iniciar-se-á na linha de 20 jardas. Oh, rei. Pasquale fica doido escutando isso aqui. Está maluco. É uma primeira para 10. Ele vai começar esse terceiro, quarto para a equipe do Locomotiva. Posicionado lá. O Guti. Fazendo ali as leituras. Fazendo os audibals. Ele chama o snap. Tem tempo. O pocket funciona bem. A proteção. Interceptado pelo Chamoni. Ainda está de pé. O camisa número zero do Galo Futebol Americano. Os bloqueios funcionando. Ele tenta vir aqui pelo lado esquerdo. Faz o corte pelo meio ali. Vem para o lado direito. É tacleado ali na linha. De 17 jardas. E aí, meu amigo? O caldo entorna para o time do Locomotiva. O Guti teve bastante tempo. Teve bastante proteção. Ele tentou o passe pela direita para o Arthur Rocha. Mas o Chamoni, camisa número zero. Estamos vendo aí no replay. Estava ali esperto o Chamoni para fazer a recepção. O Arthur ainda tentou parar ele. Quase tirando o capacete dele. E aí, a gente viu várias flags sendo arremessadas nesse momento. E o teco do Arthur Rocha. E o teco do próprio Arthur Rocha. A gente viu aqui no lado esquerdo, bem pertinho aqui da cabine. O Guti tentando dar o teco, mas ele acabou dando o teco no seu próprio companheiro. Foi um acidente de trabalho aqui. Ele passou direto do Chamoni. Então, se a interceptação eu acho que é válida. E vamos ver só o resultado das flags aí. Tivemos três, né? Três flags. Se o Galo vai avançar mais no campo depois da interceptação. Ou se vai começar essa campanha um pouco mais recuado. Tudo isso depois que o Pedro falar com a gente. Ele teve ali uma reunião longa com o restante da arbitragem. E aí, vamos ver o que vai acontecer. A sinalização ali parece que foi de um lado e foi do outro. Vamos aguardar então a deliberação da arbitragem para ver quais vão ser as faltas. A gente está vendo uma certa movimentação ali. É o ataque do locomotivo que está voltando em campo, né? Peraí. Agora, para tudo, para tudo. O Pedro está conversando ali. É muito importante, muito importante essa conversa da arbitragem para saber quais faltas vão ser aplicadas. O que realmente aconteceu. Então, é muito importante ter realmente essa conversa. Para... É, está conversando ali. Para saber o que vai ser. Está conversando ali o Pedro junto com o Bruno e com o Rafael, que são os árbitros. Agora, chega ali o Carneiro também para trocar uma ideia. Aquela conferência de arbitragem ali para saber se vale tudo. Primeira coisa para saber se houve uma falta durante o jogado ofensivo. De quem foi essa falta, né? E depois para ver se vale a interceptação. Se houve falta durante o retorno da interceptação. São muitas situações que o árbitro vai ter que falar ali. E é ele que vai conversar com a gente agora na transmissão. Após a interceptação, falta pessoal, face mask, América. Penalidade declinada. Falta pessoal, bloqueio pelo lado cego, galo, número 34. 15 dias de penalidade serão aplicadas. O ponto da falta, primeiro descido do Atlético. Então, a primeira descida do galo futebol americano. Vale a interceptação. Teve ali uma face mask do Arthur Rocha que foi declinada a falta por causa da interceptação que foi, né? Um avanço melhor. E depois, durante o retorno, um bloqueio pelo lado cego. Na hora que ele estava retornando, pelo meio cruzando o campo da esquerda para a direita ou de lá para cá. Como nós mineiros falamos, teve esse bloqueio pelo lado cego, falta de 15 jardas. E é dali que começa o galo futebol americano, lá da linha de 36 jardas. Exatamente. Fato é que mais um turnover para a equipe do América Locomotiva. Esse é o terceiro turnover na partida do América Locomotiva. E o galo roubando essa bola mais uma vez, para tentar aumentar mais ainda o placar. Então, primeira para 10 para o galo. Bola ali na linha de 36 do seu campo de defesa. A interceptação tinha sido ali na linha de 45, 46 e começa ali de 36. Aí, o quarta pé que reserva o Christopher. O passe feito, a conexão feita ali com o Vitor Roden. E em campo, o camisa número 18, o Christopher Howard. O Caravita já foi descansar. Exatamente. Então, entra aí o Christopher Howard para fazer o restante da partida, que é a contratação mais recente do galo FA. O quarterback americano que chegou aí para somar o elenco do galo. Segunda descida para 10 ali para a equipe do galo futebol americano. Christopher. Com o tempo, a pressão vem. Ele se livra da pressão. Ainda tem que fazer o rollout dentro do pocket. Os bloqueios vão funcionando. O passe buscava ali o Vitor Roden. O passe foi muito forte, né? Foi um bullet ali para cima do Vitor. Ele até fez um movimento, chegou a encostar na bola, não consegue a recepção. Passe incompleto, terceira descida. Exatamente. Então, o Christopher foi sofrendo ali pressão. Ele saiu do primeiro marcador. Fez o rollout aqui para a direita. A gente está vendo aí no replay. Fez o passe buscando o Vitor Rhodes. Porém, o passe foi um pouco na frente. E o Vitor não conseguiu pegar essa bola. Então, terceiro para 10. Christopher, com o tempo, vem. O passe em profundidade, buscando o Vilaça. Passa! O passe é forte demais. Estava bem ali também na marcação. O David, camisa número 30 do Locomotiva. Passe incompleto, quarta descida para a equipe do Galo. E aí, vem para o punch? Vem para o punch. 3 and out aí da defesa. Primeiro 3 and out. A gente viu aí que o passe foi muito forte realmente para o Vilaça. O Vilaça tinha condições de fazer a recepção. Mas acabou sendo aí até atrapalhado pelo seu marcador. Então, mais uma chance desperdiçada pelo Galo FA. Quarta descida. E o primeiro punch do Galo no jogo, Iago. Primeiro punch aí do Lucas Valente. O camisa número 8. Depois ali, a gente... Vou buscar num detalhe ali um negócio para vocês. Vem o punch ali do Galo Futebol Americano. Vem o punch ali, a bola voando. Vai ali na linha de 30. Ela vai sair na linha de 23. Exatamente bom. Ótimo punch aí da equipe do Galo FA. E saiu a bola ali. E aí, no punch, não tem problema a bola sair pela lateral. Ótimo punch. Então, a América Locomotiva vai começar no seu campo de defesa. E o América Locomotiva tem que tomar muito cuidado aí para a equipe do Galo FA não roubar essa bola nessa posição de campo. E aí vem a primeira descida do América Locomotiva. Já a gente vai pegar no detalhe para você. E o negócio engraçado que está acontecendo aqui no campo. Impulsionado lá o Gucci. Chama o snap, entrega para a corrida. Corrida pelo meio, a corrida power. Funciona a corrida do América Locomotiva. Consegue ali um avanço de 5 jardas. Um belo avanço ali do camisa 16, o Mike. Exatamente. Muito boa. A OL foi empurrando a defesa do Galo e conseguiu conquistar aí 5 jardas nessa corrida. Então, segunda para 5 para o ataque do Locomotiva. É uma segunda descida para a equipe do América. O Gucci ali passando os outbills. O pessoal perde a aplicação de falta. E aí vai uma flag ali do carneiro. O Pedro vai vir falar aqui da falta. Aí ele aí no detalhe para você. Sai da falsa. Ataque número 73. 5 jardins na unidade. Aplicado ponto anterior. Ainda a segunda descida. Falta do camisa 73. O Matheus. Então, 5 jardas que tinha avançado na corrida. Agora sofre de falta. Segunda para 10. Vem a corrida. Matheus pelo meio. Agora não foi a lugar nenhum. Volta até só a Scrimmage. Sem avanço nenhum. Fica ali no 0x0. Olha, o árbitro do fundo ali. O Bruno tem que tomar cuidado. Porque o bicho está chegando próximo dele. Olha lá. O Quero Quero está ali do lado esquerdo. Cuidado. O bicho está nervoso. Já está chegando com a casazinha aberta. O bicho está se achando grandão ali na linha de 40. Exatamente. Tem que tomar cuidado aí. Porque o Quero Quero é brabo. Já até ficou preocupado ali agora. Terceira descida para a equipe do América. Gutt chama o snap. Entrega para a corrida do Matheus. Vai correndo ali pelo lado direito do campo. Chega o Chamoni. Chega o bonde do Galo Doido com o Ryan David. O tackle ali na linha de 24. Jardas consegue um avanço curtinho. E a quarta descida para o América. Exatamente. Então, muito obrigado aí. Ganho de uma jarda corrida para a equipe do América. Agora, quarta descida. O América vai devolver essa bola para a equipe do Galo. Está ali posicionado o Arthur. Vai vir para o punch ali. A equipe do América. Locomotivo, time de especialistas de punch entrando em campo. E aí, no detalhe para você da câmera. Olha lá. Esse aqui está pronto para o retorno. Só está esperando o punch. No detalhe para você ali. Próximo da linha de 40. Está caminhando ali. Pelo meio. Tem na Endzone também. Lá o bonde da Endzone. Tem três quero-quero na linha de Endzone. Vem ler o punch. A gente mostra para vocês. O punch tem distância. Cai aqui para o retorno do Tyler. Ele vai tentar o retorno pelo lado direito. Se livra dos teclas. Vai conseguindo ali os espaços. Vai se livrando da marcação do América Locomotiva. E foi parado só na linha de 45 jardas a ver. Impressionante esse retorno do Tyler. Ele conseguiu se desvencilhar ali de três marcadores que passaram vazados ali do Tyler. A gente está vendo aí no replay. Ele se livra do primeiro marcador. E depois ninguém mais acha ele ali que foi ganhando jardas, ganhando jardas. Até ser parado na linha de 45. Então, ótimo retorno da equipe do Galo FA. Ninho de 46, desculpa. Ótimo retorno do Galo FA que vai começar a sua campanha ali já quase no campo de ataque. Um belo retorno do camisa número 7. Essa camisa 7 histórica do Galo Futebol Americano. Por muito tempo foi carregada aí pelo Paris Lee. Christopher, o passe. O passe é bom. Buscando ali o Victor. Ele se livra do Teco. Consegue a primeira descida e muito mais. E o estrago feito pelo camisa número 11. Um avanço aí de quase 25 jardas. Exatamente. Então, o quarterback... Olha lá, olha lá a Endzone. Olha lá. Agora está em bonde. A formação de quadrilha lá na Endzone do Galo. Estão combinando uma jogada ali, viu, Iago? Estão combinando ali. Eles estão prontos na defesa alvinegra. E longe da arbitragem. Isso aí que é o mais importante. Os hábitos estão tranquilos. A primeira para 10, para o Galo. O Christopher prefere entregar para a corrida do Ryan David. Running back do Galo. Tem espaço livre para chegar a Endzone. Touchdown do Galo. Futebol Americano. Ryan David. O Joker do Galo consegue o touchdown. Agora correndo pelo lado direito do campo. E colocando 44 a 0, Savi. Agora o pessoal está pedindo aqui. A Sandra e o Ariston avisando a gente. Pedindo para acender os refletores aqui do estádio. Que já está na hora. O sol já foi embora. Então, por favor, acender os refletores aqui do CTE. Exatamente. Acende as luzes. O pessoal já providenciando ali para nós. Vem o snap, vem o chute. O chute é bom. 45 para o Galo. Zero para o América. Então, mais um grande touchdown aí. Dessa vez, corrido. O touchdown marcado pelo Ryan David. Que estava livre aqui. Fez a corrida livre aqui pelo lado direito. Tinha uma avenida. Chegou um marcador. Mas ele só deu um tapinha na cabeça dele. E foi embora para ampliar mais ainda. Essa pontuação, esse placar. E o extra point também bom. 45 a 0, Iago. Ryan David que está aparecendo aí. Aparece na defesa fazendo interceptação. Aparece no ataque como recebedor. Aparece no ataque como no running pack. No time de especialistas. É, o multi-armas do Galo Futebol Americano. Bom e excelente jogador Ryan David. Seleção brasileira e tudo mais. Exatamente. Vem sendo utilizado aí como coringa no time do Galo. É lá para o kick-off. O valente. É lá para o kick-off. O valente 45 a 0 nesse meio de terceiro quarto já, né? A gente já deve estar caminhando aí para quase o final do terceiro quarto. As louças do CTE vão se acendendo. E vem o chute do valente. Quase, quase pegou um quero-quero ali. Ela vai quicar ali na endzone. Touchback para a equipe do América Logomotiva. Toma cuidado com os quero-quero, gente. Pelo amor de Deus. Os quero-quero que vem ganhando jardas ali. Da endzone já estão na linha de 30 jardas. 20 jardas. O bonde já avançou. Já tomou território ali. Já vai avançando na tranquilidade, no sapatinho. Vai subindo ali na linha de 20. Chegando quase na linha de 25, que é bonde pesado lá. A intenção deles é ganhar o campo todo, inclusive. Exatamente. Conseguiu um retorno de 100 jardas ali o bonde. É isso aí. E aqui vem o América para a primeira descida. Aí, consertaram. Primeira descida para a equipe do América Logomotiva. Está posicionado lá o Guti. Ele chama o Snap. Entra a corrida ali pelo lado esquerdo. Não vai a lugar nenhum. E o tackle é for loss. Consegue ali o Danilso parar a corrida junto com o Cotor. Acaba perdendo uma jardinha ali. É onde que a arbitragem está marcando. Mas tem um jogador do Locomotiva caído. Sentindo câimbra. Está sentindo câimbra? Dor de jogador ali. Dor de jogador. Danilso, que conheço muito bem. Foi um atleta que começou. Comecei também a jogar com ele. E grande atleta. Está há muito tempo nesse time do Galo FA. E é isso aí. Para você que está acompanhando a nossa transmissão, meu amigo. Pega o seu celular. Aponta para esse QR Code que está aí na tela. É a viradabet.com. Com esse bônus para você. Você pode ganhar até R$ 500 de bônus. De acordo com o seu depósito. E você também pode concorrer. Uma camisa do Galo. Escaneie o QR Code. Participe. Se inscreva. E aí as odds do jogo da NFL de amanhã. A gente já fez aqui, né? Uma asiática combinando aqui. Tudo. O jogo de amanhã às 14 horas. Do Pills contra o Dolphins. O Cleveland Browns enfrentando o Ravens. E o Cowboys enfrentando o New England Patriots. Todas essas odds para você na viradabet.com. O jogo virou, meu amigo. Então só mandar um abraço aí para o Danilson. Grande, grande companheiro. Mandar um abraço para todo mundo agora. Mandar um abraço para todo mundo. Para o Quintas, que é amigão meu também. E se eu for falar o nome de todo mundo que é meu amigo ali. O Robert ali, ó. Ih, tem gente demais, viu? Grande abraço a todo mundo aí. E aqui é a tentativa de corrida do América pelo meio. Não vai a lugar nenhum. Mais um tackle for loss ali de duas jardas. Então agora uma terceira descida para a 14. Vai se complicando ali o América. Mandar um abraço também para a Géssica. Mandar um abraço para a Cris. Mandar um abraço para todo mundo. E o Pedro vai falar que acabou o terceiro quarto. Quer ver? Final do terceiro período. É isso aí. Final do terceiro período. Estamos no último quarto de jogo. Chegamos aí então aos últimos 12 minutos desta partida aqui. Válido pela Liga BFA 1xbet. Para você, o Galo Futebol Americano vai vencer no 45 a 0 a equipe do América Locomotiva. E se consolidando aí como líder da Conferência Sudeste. Sabe? E agora os quero-quero tiveram que sair tudo correndo lá. Porque viu aquele tanto de cavalo chegando ali. Falei o quê? Eu que não vou ficar aqui. É, mas eles estão preparados ali, viu? Estão no backfield ali do América Locomotiva agora. Quero-quero é traiçoeiro. É, situação... Isso vale por você. Eu nunca... Eu já fui atacado por coruja. Por quero-quero, não. Eu também nunca fui atacado. Mas já vi muito ataque de quero-quero, viu? Ah, não. Eu já fui atacado por coruja. Inclusive narrando futebol americano. Que situação, mano. Não é legal, não. É uma terceira para 14 para a equipe do América. Chama o snap, o gol. Te entrega para a corrida ali. Pelo lado esquerdo do campo. Também não consegue um avanço. Perde Jardas. E a defesa do galo futebol americano trabalha bem ali para forçar um tackle for loss. A quarta descida. E o punch ali da equipe do América. Exatamente. Então, ótimo trabalho defensivo agora do Galo FA. Fazendo o América recuar Jardas. Além do que o América queria. O América agora que vai dar um punch bem arriscado ali. Na boca ali da sua endzone. Tem que tomar muito cuidado agora o América para não ser bloqueado. E o Galo já pontuar ali agora. 45x0. É uma quarta descida. Para a equipe do América. Está posicionado lá o Arthur Rocha, o número 8. Para o punch. Vem o snap. O snap é baixo. Vai ter que se virar ali o Arthur Rocha. E agora, meu amigo. Ele consegue o punch. O punch vem aqui para a lateral. Tem retorno? Tem. O Tyler consegue pegar a bola ali na linha de 50. Ele é perseguido e derrubado. Ele está criado ali na linha de 49 do campo de defesa. 48. Tem falta na jogada. Temos uma falta na jogada. A gente viu que chegou muita pressão do Galo em cima do Arthur. O snap vem muito ruim. Vem rolando a bola para o Arthur fazer o punch. Ele ainda conseguiu dar um drible de corpo ali. Sair e fazer o punch muito bom. O chute teve altura. A gente está vendo aí no replay. Teve altura. Teve bastante distância. E aqui no final da jogada a gente teve uma flag voando no retorno do Tyler. depois que ele já estava até no chão. Então, a gente vai esperar aí para ver qual que vai ser essa falta que vai ser aplicada. Ou se vai ser realmente aplicada alguma falta. O time de ataque do Galo Futebol Americano vai entrando em campo ali. Os árbitros vão conversando à esquerda das cabines. Estão ali reunidos os três árbitros que jogaram flag ali. Ou os três que estavam no lance, né? Que são importantes trocar ideias com eles ali. Para ver o que o Pedro vai assinalar de falta para a gente. Os três árbitros que jogaram flag? Não, foram dois. Tem uma flag lá em cima, tem uma flag aqui embaixo. Então, são dois conversando com a principal. Já reduziu uma flag para você aí, Sérgio. Está tranquilo. Um abraço para quem joga flag. Fala, Pedro. Fala com a gente ali agora. Durante o chute. Falta pessoal, violência necessária. Time de retorno, número 99. Penalidade declinada. Falta pessoal, bloqueio pelo lado cego. Time de retorno, número 4. 15 jardins de penalidade serão aplicados. Ponto da falta. Primeiro descer da Galo. Então, duas faltas pessoais aí. A primeira declinada lá na linha de scrimmage. A segunda, a falta do Deluca. Camisa número 4, 4 aqui. Um bloqueio pelo lado cego durante o retorno. Então, ainda vai recuar mais 15 jardinhas. Vai começar ali da linha de 32 jardas do campo de defesa. Exatamente. No momento que a gente vê um time out técnico para o reparo das correntes que marcam ali o primeiro descida. O marcador de down ali está sendo reparado. Tem aquela correntinha que marca as 10 jardas. Parece que está tudo certo lá. Vamos ver. Está tudo ok. Está tudo ok, tudo certo. Para não gastar tempo, o relógio corre. Estamos em Mersi Hurley. 45 a 0 para a equipe do Galo Futebol Americano. Julián que está acostumado a fazer reparo em corrente na moto dele. Então, é isso aí. E bad snap. Christoph Howard tem que se virar ali agora. Ele consegue sair ali da marcação. Vai ter que correr com as próprias pernas. Vem o tackle. Está de pé ainda. Consegue ali o avanço da primeira descida. A jogada que não tinha nada para dar certo. No final deu certo e muito mais. Primeira para a 10. E o quero, quero veio doido ali para mais para dar jogada. Quase que o quero, quero dar o tackle no Christoph Howard. Agora ele está atravessando o campo ali com tudo. A gente tem uma falta na jogada. Lá pela lateral direita foi arremessada a flag. Que a gente vai ver se vai prejudicar o ataque do Galo. Então, vem ali o Pedro para falar com a gente. Falta pessoal. Bloqueio pelo lado cego. O ataque número 78. 15 já de candidatos serão aplicados do ponto anterior. Repete a primeira descida. Então, a falta pessoal aí. Bloqueio pelo lado cego. E ainda vai dar uma recuada de jardas bastante aí na equipe do Galo. A falta cometida pelo Robert. Camisa 17-8 do Galo ali. O left tackle. Aliás, o left guard do Galo futebol americano. A gente está vendo ali o Pedro. Preocupado. Preocupado com os quero, quero ali. Vem o Christoph Howard. Com o tempo. Vem o passe pelo meio. O passe incompleto. Uma segunda descida para 20. 5, né? Isso. Ele ia fazer um passe ali no meio da linha. Para o running back, o Ariel. Mas não funcionou. E na jogada anterior que o... O Christoph saiu driblando todo mundo ali. Ele é muito físico. Muito ágil. E a gente está vendo que ele é ensaboado também. Ninguém consegue parar ele fácil, não. É uma segunda descida para 25 para a equipe do Galo futebol americano. Posicionado lá o Christoph Howard com o Ariel. Fazendo os áudios ali. O quarterback do Galo. Bad snap de novo. Tem que se virar aí. A bola está viva dentro da endzone. Será que o locomotivo pega? Não. Vamos ver o fumble. Vamos ver quem recupera. Vamos ver se... De qualquer jeito tem pontuação ali. É safety. Safety para o América Locomotiva. A bola foi recuperada pelo jogador do Galo. E coloca dois pontos ali. A defesa do América Locomotiva no jogo. Os primeiros dois pontos aí do locomotiva na partida. Exatamente. Um bad snap ali. A bola veio muito alta para o Christoph. Ele não conseguiu recuperar essa bola. Ela foi quicando, entrando na endzone. Depois de uma briga... Aí a gente está vendo aí no replay. Depois de uma briga ali. O camisa 90 tentando pegar a bola. Passou direto. O camisa do Galo também passou direto. E aí o Galo conseguiu no final das contas recuperar a bola dentro da endzone. Caracterizando aí então o safety para a equipe do América Locomotiva. Colocando seus primeiros pontinhos aí no placar. É isso aí. A gente viu aqui o camisa número 90. O Rafael tentou pegar essa bola. O camisa número 69. O Lucas Barbosa também tentou pegar essa bola lá dentro da endzone. E o Pedro vai falar alguma coisinha ali com a gente? O resultado da... O resultado da jogada é safety. Durante a jogada, interferência sideline América. 15 jadas de penaltidade serão aplicados no kick-off. Kick-off Galo. Então é isso aí. O kick-off do Galo. Vão ser aplicados 15 jadas ali por causa da interferência de sideline. Uma poeira atrapalhou o Pedro na hora do anúncio. Deu uma gagueira no nosso árbitro. Está tudo tranquilo. Está tudo certo. Acontece. E valeu o safety, né? Ali de todo o resultado de jogada era o melhor na situação, né? Com certeza. Quase que a bola ia saindo ali pela linha de fundo também, mas não ia adiantar muita coisa não. Ia ser safety do mesmo jeito. Então, a gente vai ver aí agora o Galo devolvendo a bola para o América Locomotiva. O safety que é uma pontuação muito ingrata para o time que sofre a pontuação. Porque além de sofrer a pontuação, ele ainda tem que devolver a bola para o time adversário. Então vamos lá para o kick-off. Está se ajustando lá o time de retorno do América Locomotiva com o Kikito, o único retornador. O time de chute do Galo aqui também posicionados. Tudo autorizado, tudo certo. E vem para o kick-off ali o Lucas Valente. Vem o chute, a bola viajando, ela vai pingar ali na linha de 5. O Kikito pega ela, vai tentar o retorno. Agora ele faz o giro aí, eu não entendi muito esse giro não. Ele poderia ter continuado e ganhado algumas jardinhas. Preferiu perder as jardinhas e vai começar da linha de 5. Exatamente. O Kikito tentou uma rota aqui pelo lado direito. Na hora que ele virou para ir para o lado esquerdo, já estava todo mundo em cima dele. Ele só protegeu a bola mesmo para não perder a bola ali nessa linha de 5 jardas. Que já é uma posição bem complicada para a equipe do América Locomotiva. Então vai começar lá de trás. A gente está vendo aí no replay novamente a jogada. O Kikito pareceu é que quando você está pegando na estrada e você erra o retorno. E você tem que fazer um nocegão na estrada. Mais ou menos isso aí. Aí chegou a polícia na hora, né? Chamou, porque chegou a polícia na hora e pegou no pulo. É a primeira para 10 lá na linha de 5 jardas. Funcionado lá o Guti. Último quarto de jogo, vai vencendo o Galo Futebol Americano 45 a 2. Guti, chama o snap, entrega para a corrida. Não, vem um passe. Passe rápido e mais rápido a defesa do Galo com o Tyler Tildress. Ligeiro no lance ali para o Teco. Consegue ali um avanço de uma jardinha apenas. E uma segunda descida para 9 jardas. A gente vê no replay, sabe? Exatamente. O passe ali com camisa 15. O passe bem rápido com o Bernardo. E o Bernardo, se eu não me engano, é da categoria de base do América. Se eu não estou enganado. E aí, bem rápido o Tyler chegou e fez o Teco. Lá vem a equipe do América Locomotiva. Chama o snap, Guti, vem o passe. Interceptado! Não! Quase, quase a interceptação. Flertou ali o Guti com a interceptação do jogador do Galo. Só que ali estava ligeiro também no lance. O recebidor do América para atrapalhar a recepção. A bola acabou pingando ali no chão. Passa incompleto, uma terceira descida. Exatamente. A gente viu aí que a bola foi na mão do Danilson. E quase, quase ele faz a interceptação. E leva o Galo ali para a Enzone. Terceira descida para 9. Então, para a equipe do Locomotiva. Guti chama o snap. Vem a pressão. Vem o passe em profundidade. Ele estava buscando ali o camisa número 15. O Bernardo. Passa incompleto. É uma quarta descida para o América Locomotiva. Trenout, né? Estava vindo ali o Arthur Rocha. E o time de punch. Exatamente. Vem o time de punch, então, do América Locomotiva mais uma vez. E falando do Bernardo, eu lembrei aqui do Saulo. Que é da categoria de base também do América Locomotiva. E tem o canal Jovens FA. Que é bem bacana. Sigam lá. Então, mais um punch para a equipe do América Locomotiva. E está quase acabando aí o jogo. O pessoal aqui no chat da transmissão do tempo, no YouTube. Estava falando assim que o pessoal queria que batesse o placar do jogo do Dolphins. Não tem como porque na NFL não tem Messi e Rully, né? Então, assim, o tempo corre normal independente do placar. Aqui, meu amigo, deu 35 e já era. Aí você tem que acelerar mais ainda as suas jogadas para ver se funciona. Vem o Arthur Rocha para o punch. Quase foi bloqueado ali. A bola vem ali na linha de 40. E vai ter retorno do Tyler. Está vivo ainda. O motor está ativo. Vai tentar o retorno ali pelo lado direito. Vai se livrando dos tecos. Chega ali no bololo. Acaba sendo tacliado e derrubado ali na linha de 39, sabe? Exatamente. Então, a bola quicou ali na frente dele a primeira vez. Ele ficou aguardando para ver se ia dar para retornar. Na hora que quicou a segunda vez, ele pegou a bola. E aí ele fez que ia vir para o lado esquerdo. Mudou de ideia. Foi para o lado direito. Mas a equipe do América já estava em cima. E fez o teco não deixando o Tyler avançar muito ali depois da recepção. Manda um abraço para o pessoal do FABR Highlights que está acompanhando a nossa transmissão. Um abraço para essa galera que trabalha aí divulgando o futebol americano. Manda aí. O pessoal tira ali as jogadas e compila os highlights. Bota aí o compacto do jogo no YouTube. Um abraço para vocês. E aí ele é a primeira descida do galo na linha de 39. Posicionado lá. Christoph Howard junto com o Ariel. Fazendo os áudios ali. Chama o snap. O snap é bom. Agora com o tempo. Vem o passe. O passe. Tem flag na jogada. Vamos ver. O pessoal aqui deu uma chiada na sideline. Não gostou muito dessa flag ali não. E a gente vê o replay aqui nessa V. Isso. Na verdade teve a flag ali. Mas a reclamação principal é que o Vitor teria feito o catch. E a arbitragem deu o passe. Segurada. Ataque número 70. 10 jardins de unidade serão aplicados. O ponte anterior. Repete primeiro e descida. Falta do Lucão. Camisa número 70. O holding ali do ataque do galo. Exatamente. Então mesmo que tivesse tido a recepção não ia valer nada. O ataque volta então 10 jardas. E começa ali muito mais atrás do que já estava. Primeira para 20. Lucão que é o right guard da equipe do galo futebol americano. Posicionado lá o Christopher. Chama o snap. O snap é bom. Tem tempo. Tem espaço no pocket. Confortável. Agora tem que sair. Faz um rollout. Vem o passe. Em profundidade. Todo mundo pediu ali uma interferência. E aí ninguém viu nada no lance. Não houve flag. Então uma segunda descida. Para a equipe do galo. Segunda para 20. A gente viu o Christopher se deslocando aqui. Fazendo rollout pelo lado esquerdo. Saindo da pressão. E aí ele tentou um passe. Mas o passe foi entre o Ariel e o Victor. Ataque número 65. 10 jardins de unidade serão aplicados. O ponte anterior. É para a primeira descida. Teve outro holding ali também. Isso. Então mesmo se fosse um passe completo. Não ia valer novamente. Porque teve mais um holding. Mais uma segurada do ataque. Volta mais 10 jardas. Então agora é a primeira para 30. Iago. Primeira para uma vida ali. Para a equipe do Galo Futebol Americano. Exatamente. Precisa de um milagre aí. Para sair dessa situação. Posicionado lá o Christopher Howard. Opa. 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 Aviso de dois minutos. Aviso de dois minutos. Dois minutos para o fim do jogo. Então são os dois minutinhos aí. É o ataque do Galo Futebol Americano. Conseguir ali uma primeira descida. Que está longe. Longe. Mas. É conseguir essa primeira descida. E correr para o abraço. E gastar o tempo na verdade ali. Exatamente. Christopher. Com o tempo no pocket. Vem o passe para o Ariel. E o passe não foi bom. O passe incompleto. Segunda para 30. Segunda para 30. O passe buscando o Ariel ali. Mas o Ariel. Não conseguiu fazer. A recepção da bola. Me parece que ele tentou. Virar o corpo antes de completar a recepção. E por isso ele não conseguiu agarrar a bola. Então. A orientação é sempre. Pegar a bola primeiro. E depois virar o corpo para correr. Ele tentou fazer 2 em 1 ali. E não conseguiu fazer a recepção. Deixa eu mandar um abraço aqui também. Para o Gabal. Gabriel Francisco. E para o Romário Reis. Figuraça. Também acompanhando a transmissão. Um abraço para vocês. Howard. O passe. Ali o passe muito forte. Buscava ali o camisa número 89. Do Galo Futebol Americano. Passe incompleto. E aí. Outra falta. Temos outra falta parece. Ou o árbitro está falando alguma coisa com a linha ofensiva. E com a defensiva. Está chamando a atenção dos dois lá. Não segura. Não faça o trash talk. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. E o Pedro está falando com a gente. Exatamente. E timeout. Tem um pedido de timeout ali. Do Galo Futebol Americano. Também para dar uma arrefecida nas ideias ali. Enquanto isso. Vamos falar do patrocinador dessa transmissão. Que o pessoal deverá dar bet. Colocando para vocês aí as odds. Sempre reforçando. Da NFL amanhã. Rodada da NFL domingão. De tarde até o Sunday Night Futebol. E aí para você. Três odds na tela. Você pode fazer o seu cadastro. No virada bet.com. Se você está assistindo a nossa transmissão. Lê o QR Code. Que está aí. Também pode participar. Do sorteio da camisa do Galo. Vale só até o final da partida. Então. Corra. Se cadastre. Faça o depósito. Ganhe até 500 reais de bônus. A depender do depósito. E ainda participa do sorteio. Salve. Exatamente. Já fiz ali. A minha fezinha. E. Vamos lá. Vamos lá. Eu fiz uma combinação aqui. Dependendo. Nós ficamos milionários. Viu. Dependendo aqui. Nós compra uma câmera dessa de transmissão nossa aí. Aí eu fico rico. Está ali o Arthur conversando com o Coach Kinas. Falando sobre alguma coisa que a gente não consegue ler daqui. Porque. Não temos capacidade de fazer leitura labial. Deem um pouco. O Pedro Barbudo não deixa a gente ver ali. Nada. Conversando com o Kinas também. Alguma coisa ali sobre o ataque. E por que você acha que ele usa essa barba? É para ninguém trazer leitura labial. Aí eu quero ver meu amigo. Quero ver você aí de casa fazer leitura labial do árbitro. Não consegue. Boisés não consegue. Mexe com o doutor. Chama lá o Snap. Christopher entrega para a corrida para o Ariel. Tem um lado esquerdo todo aberto ali. Vai correndo até a linha de 40. E é parado só na linha de 42, 43. Um belo avanço do Ariel. Tem um jogador caído em campo na linha de 25. E aí o prejuízo todo que tinha foi recuperado. Olha aí o replay. Você vai ver? Exatamente. A gente está vendo no replay aí. Time out, Galo. Esse é o primeiro time out da equipe. A gente está vendo aí que a defesa do América estava esperando um passe longo. Veio uma corrida. E aí tinha uma avenida aberta aqui pelo lado esquerdo do campo. A linha ofensiva e os recebedores ainda vieram bloqueando para o Ariel. E aí ele fez um estrago na defesa do América. Quarta descida para seis yardas ali, Iago. É, você arriscaria ou eu mandava um punch? Olha, está faltando muito pouco tempo, né? A gente já teve o aviso de dois minutos. O Galo agora pediu um time out para ajustar aí a sua formação. Então, eu acredito que vai arriscar sim. Eu arriscaria com certeza. Faltando aí cinquenta e três segundos. É isso mesmo. Cinquenta e três segundos para o término do jogo. É uma jogadinha de corrida. Conseguiu a primeira descida e para o abraço, né? Ou o punch que vai voar, ficar pendurado também. Pode ser uma situação aí de gastar o relógio. É, eu tentaria uma jogada mais arrojada, Iago. Que é um passe mais longo. E depois mais um fio de gol ali para decretar a vitória aí com muito sucesso. Você ainda quer um fio de gol ainda? Eu queria um fio de gol ainda. Então, tá bom. É isso aí. É uma quarta descida para sete yardas ali para a equipe do Galo. O Christoph Howard posicionado. Chama o snap. Vem a pressão. Vem a blitz. Tem que escalar o pocket. O Serjão para cima dele para conseguir o sec. Consegue o sec o Serjão. É turnover on downs para a equipe do Locomotiva. E agora tem a chance o Locomotiva de conseguir mais uma pontuação. Exatamente. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Aí. Virada bet.com. Tem flag na jogada. Voou flag ali. Provavelmente alguém ali falou alguma coisa com o árbitro. A gente vê o replay e o Pedro vai falar com a gente. Conduta desportiva. Galo, número 74. Essa é a primeira conduta desportiva do jogador. Quem já tem unidades serão aplicadas. Primeiro desse da América. E a falta cometida ali pelo Quintas. Camisa número 74 após a jogada. Então, vale o turnover on downs. Mais 15 jardas para o ataque do América Locomotiva. Está em uma boa posição de campo para tentar alguma coisa nesses últimos segundos de jogo. Começa ali da linha de 25. Com certeza. E aí cabe a defesa do Galo FA não deixar o ataque do América Locomotiva evoluir. E parar aí esse ataque para não ter pontuação, vamos dizer assim, do ataque do Locomotiva. Então, lá vem o Guti. Faltando aí 10 segundos para o término do jogo. Chama o snap e o Guti. É a última jogada da partida. Com o tempo, o passe em profundidade. O passe incompleto. E ali o Pedro anuncia o fim de jogo. Vitória do Galo Futebol Americano aqui em Belo Horizonte. 45 a 2 contra o América Locomotiva, Saviotti. Exatamente, então mais uma ótima vitória do Galo Futebol Americano no campeonato, na Liga BFA. E mais uma ótima exibição aí de jogo. Colocando aí muitos pontos no placar. Ampliando mais ainda seu saldo de pontos. Então, Galo, com essa vitória, garantindo o primeiro lugar do grupo. Já está na final de conferência. Já está classificado para a final de conferência. O Galo F.A. que ainda tem um jogo para fazer em casa contra o Vasco. Almirantes. E daqui a duas semanas. E o América Locomotiva, então, encerrando sua participação na fase de grupos da Liga BFA. O América Locomotiva que vai aguardar agora o resultado do jogo de amanhã entre Cruzeiro F.A. e Vasco Almirantes. E... Teremos coletiva, Savi. Teremos coletiva. Você vai descer lá para conversar com o pessoal. Vou, vou com prazer. Vai lá trocar ideia com os personagens desse jogo. Já, já, ele está de volta. Para trocar ideia com todo mundo aqui. Enquanto isso, a gente vai falando para vocês aí. Então, sobre o jogo, o próximo compromisso do Galo Futebol Americano pela BFA. Um X-Bet é contra o Galo... Perdão, é contra o Vasco Almirantes. No dia 14 de outubro, daqui a duas semanas. Pela transmissão aqui do tempo, semana que vem, nós teremos transmissão também do Galo Futebol Americano. Jogo válido pelo Brasileirão, da CBFA. Esse aí é a partida do Galo Futebol Americano contra a equipe do Tritões. O Galo também que lidera o Grupo B do Campeonato Brasileiro. Então, nós teremos aí dois finais de semana seguidos de futebol americano. Para você aqui na tela do Tempo Esporte, sempre agradecendo a sua presença. Você que acompanhou a nossa transmissão, deixe o seu like. Mas não vai embora não, meu amigo. Saviotti está descendo, vai trocar ideia lá com os árbitros. Aliás, com os árbitros? Não, gente. Com os personagens do jogo e com todo mundo que participou aí dessa belíssima vitória do Galo Futebol Americano contra a equipe do América Locomotivo. O Locomotivo que lutou conseguiu ainda forçar aí uns dois, três, three and outs no ataque do Galo Futebol Americano. Conseguiu forçar um safety neste finalzinho de jogo. Contou ali com um bad snap também da linha ofensiva do Galo Futebol Americano. mas não conseguiu aí deslanchar no seu ataque, né? O corpo ofensivo não conseguiu trabalhar. O pessoal do América Locomotivo já vai deixando o campo. O pessoal do Galo Futebol Americano reunido ali no meio-campo para trocar uma ideia. E já já teremos ali a entrevista do Saviotti. Provavelmente ali com o Caravita, com o Marquinhos também, que conseguiu pontuar bastante no jogo. Foram os jogadores aí de destaque. E ali o pessoal conversando. A gente vai inclusive já chamar ali o Caravita, o Ryan David para a coletiva. São os dois selecionados aí para a conversa. Pessoal ali só tendo a última ideia ali com o coach Kinas. Pessoal, vamos registrar a presença aqui também no chat da transmissão. Mandando um abraço aqui para o Reinaldo Fernandes, para o Magno Afonso, o João Paulo Barbosa mandando mensagem aqui, o Gabriel Santos, o Vitor Gabriel, o Felipe Oliveira do Mapa do FABR. Um abraço para você, Felipim também. Felipe Júnior, Iago Feitosa, meu xará também. Obrigado pela participação. Deixe aí sua inscrição. A Selma Vasconcelos, que sempre está presente também aqui e acompanhando todos os jogos do Galo Futebol Americano que são transmitidos pelo YouTube. Pessoal ali ainda na conversa, o Saviotti também já se posicionando ali para a entrevista. Como é que eu vou chamar o nome? Eu já falei, o cara não vai cair, tem que ir lá puxar no peito. Ah, é verdade. Ô Savi, você já está posicionado aí embaixo, meu amigo? Fala no mix, Saviotti. Eu sei que você está aí. Não se esconda da transmissão. Eu sei que você está aí. Vou te procurar, vou te achar. Participe da nossa transmissão. Aí, agora o Saviotti está aqui participando da nossa transmissão. Bem-vindo de volta, Savi. Muito obrigado, Iago. Savi, fala para a gente o que você achou desse jogo. Então, você que está aí embaixo, está esperando o pessoal do Galo Futebol Americano para trocar uma ideia. Iago, a expectativa foi atendida. Então, a gente viu um jogo bem brigado ali, principalmente nas linhas. E o Galo saiu com a vitória aqui, devido à superioridade mesmo, né, técnica. A gente viu um jogo bem disputado. E o Galo mostrou que tem potência tanto no ataque quanto na defesa. Roubando as bolas e no ataque pontuando praticamente todos os drives que fez. Ou, Savi, ali na linha de 44 do lado esquerdo das cabines, tem o quero-quero que participou do nosso jogo. Você tem as morais de correr até ele e pegar uma palavrinha dele? O pessoal aqui no chat está pedindo para entrevistar o quero-quero. Você consegue dar um pique lá e pegar a palavra do personagem do jogo ou não? Oi, Iago. O que o pessoal não pede, né, que a gente faz, né? Ah, eu duvido. Eu aposto uma bet lá na virada bet que você não consegue ir lá pegar isso do quero-quero para trocar uma ideia. Olha lá, aqui a gente já está vendo a transmissão. Saviortes na sapiência passando ali pela sideline. Não perde? Perde o foco não, Savi. Corre atrás do quero-quero. Aí você, no detalhe da transmissão aqui... Aí, exatamente, a câmera é do 50 aí, do seu lado esquerdo. Vamos ver se você consegue chegar ali para trocar uma ideia com ele. Se eu quero-quero, por favor. Se eu quero-quero. Ele é muito estrela, Iago. Olha aqui. Olha lá, estrela. Ele está fugindo, gente, olha. Aí, não quer, não quer. Não quer. Eu até tentei. Busca o cara Victor e o Ryan David lá no bololô e troca uma ideia com ele, sabe? Aí mesmo do meio campo. Aliás, vai lá para o banner bonitinho. Lá que nós temos um banner, um backdrop todo preparado para entrevistar. A gente vai trocar a ideia com o Caravita. Está ali caminhando atrás do sargento. Tem ali também o Ryan David. Troca uma ideia com os personagens do jogo. Caravita, que já está se encaminhando ali. Ele trocando ideia com o sargento. O sargento também que é um personagem importantíssimo aí do galo futebol americano. O coach de disciplina. Ele gosta de chamar de coach de disciplina. O pessoal aqui na transmissão foi a loucura, viu, Sargento? Só para deixar registrado. O pessoal adorou o seu desempenho correndo atrás do quero-quero. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Foi assim. Eu só não corri porque OL correndo atrás de um passarinho ainda. Você está maluco. O que é isso, meu amigo? O que é isso? Então, chamando a galera aí. O Caravita está do lado da cabine de transmissão. Eu pego ele para ir lá na transmissão. Só aguardando aqui, então. Já estou vendo aí que ele está caminhando. O Caravita já está chegando aqui. Aí, chegou um dos personagens do jogo. O Caravita vai trocar uma ideia ali com o Saviotti para vocês. Então, boa tarde a todos que estão na transmissão. Boa noite já, né? Estou aqui com o Caravita, coreback do Galo F.A. Caravita, as expectativas, as metas foram cumpridas hoje no ataque do Galo? Sim, com certeza. Eu acho que a gente está em uma crescente no ataque. E isso tem se mostrado jogo após jogo. E a gente tem que continuar só crescendo. Com certeza. Agora que o Galo está classificado, já está classificado para a final de conferência. Ainda tem um jogo contra o Vasco aqui mesmo, em Belo Horizonte. Qual é a sua expectativa para o próximo jogo? Qual é a sua expectativa para a sequência do campeonato? Todo jogo é sempre ganhar. Mas eu acho que se a gente puder rodar bem o elenco, colocar o pessoal que está começando agora para jogar também, seria muito bom. E para o campeonato, o objetivo é o título. Com certeza. E, Caravita, hoje a gente viu diversas jogadas aqui, corridas. Muitas jogadas de passe também, acionando bastante recebedores diferentes. A intenção é sempre essa mesmo, é explorar vários recebedores diferentes. O Marquinhos correndo rotas pelo meio, rotas laterais. A intenção é sempre essa, explorar mesmo, abrir o playbook em todos os jogos, testar novas jogadas. Sim, eu acredito que distribuindo bem a bola entre os recebedores, running backs, a gente consegue se tornar imprevisível para a defesa e se torna muito mais difícil de defender. Então, essa é a nossa ideia. Com certeza. Então, vou ficando aqui. Parabéns, Caravita, pela vitória. Obrigado. Eu não estou vendo o Ryan por aqui, viu, o Iago? Vamos ficar só com o Caravita, só com o gostinho de quero mais depois. Savi, obrigado pela participação. Obrigado por abrilhantar o nosso jogo, a nossa transmissão aqui pelo Tempo Esportes. E obrigado a você também, que acompanhou essa transmissão, participando aí pelo YouTube, deixando aí o seu joinha, deixando a sua inscrição. Muito obrigado. Fica o convite para a semana que vem, Galo contra a equipe do Tritões, aqui também no CTE da Pampulha. Sabadão, às 14 horas, vale o do Pelo Brasileirão. Eu sou o Iago Glatos, vou agradecer a participação de todos vocês. Um bom final de sábado, um bom final de semana e nos vemos numa próxima oportunidade. Um beijo e tchau. Olá pessoal, meu nome é Emanuel Maciel, faço parte do grupo Inova Bio. A Inova Bio foi fundada em 2019 com o Instituto de Preservação Ambiental. A ideia do grupo é realizar a implantação de áreas de preservação nos seis biomas do nosso país. Atualmente nós já temos áreas preservadas no Pantanal, Amazônia e Cerrado. Em cada bioma desse, existe uma particularidade necessária a ser implantada. Inicialmente a gente começa os trabalhos realizando o levantamento e monitoramento da fauna, realizando o levantamento das espécies da flora existentes no local, realizando a análise de áreas degradadas de forma tecnológica ou natural e realizando a recuperação dessas áreas degradadas. Cada bioma precisa de um tratamento específico para ele. O Pantanal, por exemplo, passa por um período de seca muito extenso e para isso a gente cria trabalhos de abastecimento líquido para a fauna local durante esse período de seca. Já na Amazônia e no Cerrado, o maior problema são áreas degradadas, às vezes para a construção de residências, para as construções de canoas. Então realizamos nesse local o levantamento das áreas que foram degradadas e a realização de recuperação com plantinhas de árvores nativas. Bom, esperamos assim que a gente esteja contribuindo para a recuperação do planeta e para gerações futuras. Um grande abraço! O Pantanal, por exemplo, é 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 um grande abraço! O Pantanal, por exemplo! O Pantanal, por exemplo, é um grande abraço!